Tomara que não leve suspensão, velho Não, não xinguei, não É que eu já tinha mandado mensagem Pra esse cara aí Ele já tinha respondido Porque o Brizado, você tá ligado, né? O Brizado não falou nada, velho Ele só falou assim, ah, vá se fuder o negocinho Ah, então, só isso Só isso, só isso Então, aí o cara denunciou ele Ele ficou dois ou três dias lá sem poder usar a live, velho No chat Ah, o cara manda eu me fuder, velho Eu não faço nada, eu não denuncio, eu não faço nada Eu simplesmente vou lá e bloqueio Pronto, já começou aí a live agora? Sim Eu vou buscar a GameKey Acho que foi o Papai Noel Agora eu vou jogar, né? Porque agora tá transmitindo, né? Aquilo lá era só brincadeira Chegou a hora de jogar Pô, eu tava te falando do Series X lá, cara Por 15 minutos, velho O cara falou, 15 minutinhos eu vendi aqui, ó Pô, 4 conto tava barato, né, cara? Se for ver Usado, né? Um ano de uso Era de um carinha ali do Twitter, o Fábio Aí ele fez uma rifa Um amigo dele ganhou a rifa Daí o amigo dele queria vender, entendeu? Aí ele me passou o telefone Aí eu Durante o dia eu tava meio corrido Aí quando eu fui Mandar mensagem pra ele Ele falou Pô, cara, acabei de vender Ixi, quem caiu em contras? Lembra o filho de uma puta aí, hein, cara? Não, acho que Ganhar, né? Que agora tá valendo, né? Agora tá transmitindo, tá valendo Agora tá Não, não, não Não liguei o modo master ainda Vou ligar agora Deixa eu ligar aqui, peraí Pronto Tá ligado Hackmaster Nossa, aquele mapinha caixas é uma bosta, né, velho É, eu falei pra você não votar Pra você votar, você fica abrindo live aí e nem votou Caiu aqui, velho Não entrou na partida não Você entrou? Não Não Tá procurando de novo Você viu o que tá dando arminha se você assistiu a transmissão do Gears Sports? É, vi Entendi, ó Vi Da área de legado Então, mas como é que faz? Você tem que usar o Edg? Não, acho que você tem Não, você pode usar o DC normal mesmo Com o celular até Aí você vai na Twitch Ah, tem que tá logado com a tua conta, né É, você sincroniza a conta da Microsoft Que é na Twitch lá e assiste, hein Ah, é a bolha do Gears, né Que eu sincronizo com ela É só eu ir com a bolha do Gears eu já ganho, né Ah, o cara tem 60 realistamento, velho Só? É o máximo O máximo é 60 Ele tem 60 realistamento, tá no nível 100 ainda Pô, como é que faz pra mudar aquele símbolo do realistamento? Tem uns bonitão dourado Peixas não, vota nex, foda Vota nex, vota nex, cara Não, corra Eu não consigo votar Ah, daí você tá nessa que é nóis Eu não consigo votar porque o meu voltou no menu E fica a campanha, multijogador, treinamento Ah, cara Tá, vamos cair contra o mesmo cara, na mesma tela Meio Não, caixas E a gente foca naquele mais fraco Não, a gente vai pelo meio e foca no cara mais fraco Deixa aquela giza por último Não, mas nem sei se são eles É que eles estavam buscando também A chance de serem eles é grande Cara, velho Tô traumatizado, tô traumatizado Ah, não, só não Ela joga bem, mas não é grande coisa não Que ela aqui, velho É o Orbs, essa porra Pô, cara, por que menina não pode jogar pro jogo game não, né? Mano, se fosse mesmo, eu não ia ter essa fotinha aí, cara Vou ter certeza Mas como que eu vou votar se não tinha opção pra ela, cara? Não, é um lixo mesmo, velho Aqui é uma bosta Vamos sempre pra esquerda Vamos dois pra esquerda Não tem nenhuma de meio Mas você fala aqui, eu vou saber onde que é aqui Tá aqui, tá aqui, ó Vai demorar Mais Ei, aí já não terminamos Tenta dar uns tirinhos de longe também, velho Deixa os caras chegarem perto não Vai pra esquerda, vai pra esquerda, cara Essa é a estratégia Para de me travar Eu tô primeiro, você tem que aguardar É a minha preferência, porra Ó, tirei Quem é o próximo, lixo? Lixo Lixo Muito bom, hein, velho Seu lixo Manda mais Ó, a preferência é minha, viu, cara? Não, você que tá muito... É muito espertinho, velho O cara só sabe matar assim Ele mata e enrola Ele atira e enrola É a jogadinha dele Ele me matou do mesmo jeito Atira e enrola Jogadinha... Leixo Hum, ela é mais Cheiro de humano Olha lá A jogada é podre Peguei ele Ah, o cara me pegou pelas costas aqui, Gil Já é Cheiro de humano Peguei ele Eu falei pra você Vai, mas que você foi errado Depois Aí você me travou E não foi Pera, não, papo Que que é isso? Chegue a caldo Chegue a caldo Master They carry Somos todos Master Ta bom, velho Ta bom, velho Pela colmeia Chama a cessa Ó, já tá menos dois Ah, vou dar um jeito em você Não se preocupe 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 Mas... Eu acho que eu não preciso fazer Se você vai jogar o inimigo Aí, velho Voltou Chega de perder o tempo Façam eles O mais perigoso é aquele outro Que atira e rola 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 Rainha em colmeia Tempo disparou Significa Morreu Ah, esse aí é mais... Esse aqui que é o perigoso Esse que você tá aí, ó Já atira e rola É... Ele atirou É... É a jogada dele Bicho Manda mais Bicho demais, velho Manda mais, velho É só você desviar do tiro E depois para ele rolar e dar um tiro nele Ele não vai poder desviar e vai tomar na... Tomar na... Tomar na... Vai ter nada Pera... Pera da vida Que legal, velho Ha O cara tá atrás do pilar Tá atrás desse pilar aí, ó Tá aqui? É, aí, meu Ai, tô vendo Ai, carai, caí no buraco Jamais ouro com o carmaço Ah, velho, que que é isso? Eu atirei primeiro, velho Mara Esse buraco é uma porcaria Agora não vai Poder, sabe? Ah, e bem na hora que eu tava atirando eu caí, velho Que bosta, velho Leixo, manda mais Que isso? Ah, mano, meu tiro não tá saindo, velho Vamos fazer a estratégia do masque Você vai na esquerda Eu vou no meio Você vai dar a volta Eu vou no meio Tá Confia aí, confia aí na calma Eu saí três tiros Não saiu nenhum dos três, cara Não é o meu controle É... é o lag Pela com meia Vai pra bala Não sei jogar nesse mapa Pregue eles Então você volta na próxima vez, cara Ah, se não bugar, né Vocês pretendem voltar a vencer em breve, não é? Vamo virar, vamo virar Vamo virar Dá pra fazer o esqueminha agora Eu na esquerda, você no meio Que agora a rampa sobe e desce Desce e sobe Vamo virar Vamo virar Vamo virar Vamo virar Ah, eu tava pegando um cover antes pra não levar na cara Vamo virar 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 bicho bicho nada mais hoje eu tenho que estar assistindo lá, deixa eu ver se alguém me mandou mensagem seja bem vindo a bolha do Gears deixa eu postar a mensagem a bolha do Gears aqui todo mundo é master velho, você vai assistir aqui você vai assistir a nata do Gears jogando aqui a gente joga é ranqueado, não é partida rápida não não, aqui é partida rápida aqui é todo mundo master, todo mundo no top mil só tá assistindo, não tá mandando nenhum comentário é espião veio ver nosso jogo é espião pô, mas também os caras lá que jogam partida rápida também não são ruim eles criam jogadas né velho tem a jogada do Serjão, a jogada do Serjão Balsy é tudo Serjão Serjão Balsy Serjão Balsy foi esse tomando teu c** eu não tô lembrando do bagulho lá caralho, que lasco f*** Serjão Balsy que tipo de um Balsy é aquele velho Serjão Balsy, ele pega o cover de um do lado e ele pega o cover do outro, ele pega o cover do outro ele fica pegando o cover, não é um Balsy é Serjão Balsy, é outro nível pô, como é que ele consegue pegar aqueles carinha trouxa lá velho na partida rápida, tipo ele tá do lado do cara, o cara parece que não viu ele, parece que é bote os cara velho cara, e aí fica encostando no Serjão Balsy, olha só como que eu jogo, olha como que eu jogo é, derruba o cara, pega o cara e encoste, qualquer um pode fazer isso é, vota, vota na sua p**a aí tá velho, agora não tá bugado, agora eu consigo votar anexo Serjão Balsy, ó, estreamo a live com uma vitória aí cara, de virada hein cara, mas o, 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 é sério velho é só bote que joga daquele jeito lá, tipo, você tá do lado do cara, o cara não te vê velho nem se o jogador é casual, ele tá do teu lado, ele vai te ver velho cara, parece que eu não tinha visto ele velho, que bagulho esquisito quando é bote, dá pra saber né, escreve o nome do personagem né aquele lá era jogador mesmo, é que os caras são ruim mesmo, você é louco acho que a gente já pegou né, aquela vez que a gente matou só na motosserra os caras, lembra? uhum a gente jogava fumaça, ficava dentro da fumaça com a motosserra e ligava os caras vinha ganhamos a partida sem dar um tiro velho eles só na motosserra eles vão caçar vocês, caçem-nos também putz pera velho, pô, que chato velho pera assim pra exterminar os caras atrás, atrás cai, cai não dá pra... se desistirem agora será o nosso fim vocês lutam por todos nós é que eu levei um tiro, eu achei que o cara tava subindo a rampa ele demora pra dar essa volta ai ai o cara tava defendendo com a motosserra focar até o final né é, isso ai porque dai fica dois contra um agora que subiu os dois morri ae boa velho, nossa não carrega mais Gears, sorri em perante a adversidade vocês perseveram vocês superam não, já fiz minha parte agora eu carço uma mochila carai olha lá ah eu acertei o cara e enchei e deu 30 você viu como é bom negócio francamente vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura de morrer mesmo todos vocês melhorem eu nem apertei o ar que bosta opa, tu me carrega não, beleza, estrategia pô, esses caras aqui não é tanta coisa assim e ai pessoal, eu sou o Mack o nosso jogo, ele sobe um rampa cai arroba da puta aqui você vai é, se eu te levanto ele avança um revés pequeno a CGO não se curva, nem se quebra o cara tava lá, o cara não tava nem na escada como é que ele ia subir tá, tá, eu errei na estratégia não, cara, botei a volta, você vai cair ainda ah mano, eu to com lag, que que aconteceu se desistirem agora será o nosso fim não sei, eu fiquei só mas não sei se não for agora a gente desce é, bicho é estranho é, bicho é estranho eita olha lá velho, o cara atira pelo cu francamente vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura foi esquisito velho, acho que é lag tá muito mais rápido que a gente o cara tá de costa, ele tá atirando velho, que que é isso é, o outro, né, de lag ali, né vamos pra baixo, vamos pra baixo vamos pra baixo pegamos Deus na guerra pela sobrevivência há poucas segundas chances não desperdicem essa oportunidade tá, tá difícil ah, canta aí, eu vou seguir o Masters aí não, vamos, vamos pro meio mesmo acabar logo esse aqui vamos pra próxima no meio? é é, tá bom estamos tendo você um babaca escroto a meio ae, pô nunca parem nunca desistam é assim que a CGO luta carrega Master aqui joguei pra caralho hein fiz um Serajão balsam até 2 vau eu vou com, pelo meio de novo eu não tenho medo eu não tenho medo não tenho mais vai se foder o treinamento serve até certo mas a vontade de dominar assegura meu time mais curva ta zoado essa partida aqui eita cara meu time mais curva vou pro meio de novo ta dando certo não o cara lá de cima por favor eu to sangrando ah maravilhosa já 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 levanta ta girando já 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 viu bastante patéticos todos vocês a gente nunca fez isso né não olha quanto tempo que a gente joga cara a dica com o o overbrow deu é ótima cara ta limpinha a imagem velho eu não sabia que dava pra jogar tudo no máximo nossa velho as vezes eu nem vou mais gravar de pendrive eu vou fazer transmissão pra gravar meus gameplay ta limpinho velho cara bota nas telas ai mano você não vai botando eu vou botar você jogou muito o elder ring hoje ou só dormiu não eu nem joguei nada hoje estou jogando agora ok e e e Deixa eu colocar meu gato pra fora aqui rapidão Vai lá, vai lá Pô, eu tenho que pegar um gás Vai lá, vai lá Tá expandindo busca ainda Vai lá Vai lá Vai lá Opa, cheguei na hora Chegou na hora O Diô, eu tô impressionado com a transmissão, velho Tá limpinha Arena Não, você que dá a calma aí Canta aí Sempre junto nessa tela Sempre junto Aí eu vou dando a calma e você vai seguindo E rampinha é aquele esquema, né? Rampinha é subir a rampa com tudo e ir atirando, né? Não usa esse esquema de atirar só de perto, não Esse esquema de atirar de perto é bom no confronto 1 a 1 Cara, eu tô pensando, eu posso gravar mais que uma hora de gameplay agora transmitindo, né? A qualidade tá excelente, velho, eu tô impressionado É, porque as transmissões antigas ficavam tudo granulada, né? É, então Aí o Overbrawl que falou, não, mas tem que colocar no máximo lá Eu não sabia, eu transmitia do jeito que vinha, tá ligado? Só com quem que eu tô jogando agora Mano, é um lixo Mano, é um lixo A gente se encontra ali no meio, gente Pela pomeia Pode ser que aprenda alguma coisa Nossa, tá um, cara, outro pra na broca Então vamos cercar ele, vamos lá, já tô indo Só atirando já Sabios morto Tá lá, tá lá, tá lá Ele pode estar fazendo bait, olha lá, era bait Parece bait Quase que deu acertamente, velho Estava atirando, velho Estava Eu dei 70 a nele aqui, caralho Oh, parecia uma barata, velho Você voando Eu dei 70 no cara, como é que o cara não caiu? É que eu errei o primeiro tiro, eu acertei o segundo só Começa a caça Estragar Boa É, foda, velho Jogar com o Master Fog, velho O cara carrega nas costas, gente Carrega a gente nas costas, velho Se você ganhar mais 5 aí das 7, já era, beleza? Ganhar mais 5 aí Beleza 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 Vambora É, pediu o Teplado, né? Sabe quem é isso? O Branco é o seu lado, Marcos Mire na minha marca O verde aqui, ó É que o verde É assim que se faz Ah, isso que é foda, o Marcos vai foda O cara resolveu jogar Ainda não terminau A gente acha que tá na quarta partida, né? O quinto É, na segunda, né? Hum O terceiro Pra aquecer Vamos Vamos Hum 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 Falei com você, eu dei a calma Falei com você, eu dei a calma Falei, ganhei, eu vou fazer Agora tu ganhei Mas, hum Espera Não acabei com Eu sei que vocês têm Justificativas Mas me falta a paciência para o Phyla Seus incompetentes patéticos E a puta A gente se encontra ali no meio, viu? Vamos Tem um cara aqui na esquerda E esse? Esse que você marcou Subirá Boa Mentira alguma coisa, crianças? Vocês pretendem voltar a vencer em breve, não é? Engraçado Aquele Marcos lá Ele levou duas Uma minha e uma sua E quem morreu foi o outro Cara, você acha que essa é a estratégia que quando esses caras não vai funcionar velho? Pela raiva Você fica marcando de um lado e o outro vem do outro Ah, você deve ter acabado a pila também pra me ouvir, né? Não, eu tô aqui Você tá fora É o cara Mas tá quieto, cara É o cara que não fez me matar então Ah, é que eu tava esperando ver se eu posso escapar rolando, entendeu? Às vezes dá pra escapar rolando com lag A gente fica cai no servidor BR Quando cai no servidor BR É contra outros BR O que ele tá melhor ainda que nós Não, e uns BR ao E, né? Isso é tudo o que você tem? Vem buscar que é possional Olha só Isso é tudo o que você tem? Vire na minha mata Vem buscar um dinheiro É porque vou me lavar aqui Igual o cara fica encoxando lá 500 partidas rápidas 500 partidas rápidas 500 partidas rápidas não 500 o dia de partida rápida Não, 500 dias de partida rápida Acha graça fazer isso, não sei por que Ah, eu não deixava, Dil, se você levantar agora hein, Chão o cara dele fazia execução caralho velho tinha que ser brasileiro faltando três segundos pra acabar fazendo essas gringo fazendo essas palhaçadas aí o troncho foi ficar zoando perguntei o game ele vai ficar zoando o marco dele no seu lado ele não morre ele leva dez tiros e não morre ele ficou na minha frente vamos focar no branquinho primeiro ele vem de ficar uns perdendo o outro vamos para cima do branquinho porque no começo eles vão estar separados vem do meu lado aqui pode ser ah mas agora o cara já era já tá muito meu jogo tá muito lento o cara passou na minha frente não saiu o tiro apertei e não saiu o cara passou correndo na minha frente o tiro não saiu apertei e não saiu mexicano putz fiz mil pontos mil novecentos pontos caralho que bosta aí é um jogador não preciso deixar kill não pode matar quem tá deixando kill tá louco eu que não tô conseguindo fazer kill o cara passou correndo na minha frente apertei o botão não saiu o tiro tem que começar a jogar dando tiro toda hora com a do slag aí tem dia que fica assim né cara esquisito tomara que melhore então semana que vem é a última semana? isso provavelmente ele vai acabar no domingo não deve acabar na terça-feira se não me engano terça-feira né é na terça não vai ser essa terça e a temporada começa na próxima isso é na terça porque a temporada quando começa é de terça lembra? que começa junto com aquele programinha lá que eles estão promovendo aqui dando arma você já assistiu o campeonato de Gears velho? eu já assisti um já foi legalzinho velho afinal não não tô falando campeonato de verdade não 2x2 né campeonato de verdade da The Live né e tipo assim vou falar um negócio pra você tem as brincadeiras lá mas tipo os cara brinca mais é no verbal tipo chupa os cara um provoca o outro tá ligado? só porque eles ficam perto né é bem tóxico velho é bem tóxico pelo menos o que eu assisti tava bem tóxico um provocando o outro um time provocando o outro ah quem criou esse negócio tóxico também né velho é o normal do videogame a gente faz isso desde quando é criança chupa toma fracassado você existe desde sempre é assim como você é tóxico tóxico é não tóxico é o que esses caras fazem fica ali caído aí fica lá encoxando na parede lá com 500 500 dias de partida rápida fica encoxando aí isso aí que é toxicidade velho agora você vencer a partida não é ser tóxico você vencer e falar toma aí seu lixo não é ser tóxico tá mandando mensagem pros caras não, tá alterando aqui o boneco ah tá o cara quebrou o cu né velho deixou você levantar duas vezes e morreu trouxa demais velho na moral ah perdão que é a partida de novo round mas mesmo assim né, você acha que ele queria? cara o máximo que a gente faz é uma execução no último round nós dois né o máximo até porque a gente quer ganhar pontinho né Ju não quer ficar perdendo tempo ali né o cara caiu já explode o cara vamos pra próxima e acabou e acabou puta que peraí tá difícil nossos mapas virem hoje hein velho mercy só vem mapa podre prefiro o mercy também tô começando a gostar mais do mercy do que do meio é mercy que louco ah porque o meio hoje com esse lag aqui a gente vai ser 7x0 e sem lag também tiro tiro não sabe não sem lag ainda vai né sem lag dá um 7x1 a nossa estratégia não lá no meio não pô o meio lá a nossa estratégia combina mais com o meio do que qualquer outro só que normal né ah cara fala bem a verdade pra você cara eu quero que acabe essa temporada logo que eu quero jogar controle controle né essa é a verdade ah agora o pick entra em 1000 hein agora o pick tá bom cara que desloupem e se a gente focar a gente entra em 1000 lá no controle também em um é foi jogar a temporada inteira a gente pegou aqui 5 semanas aqui se a gente como eu aqui significa um braço repulsivo e com o mais premium de master na conta e aí 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 é que cê tá cê tá com sono cansado mais um som não e aí 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 Eu não tenho tempo de fazer nada. Quem é o dispensável agora? Não dá pra voltar disso não! Peraí, peraí. Vocês foram concentrados. Agora eu vou ativar o mal de Serjão. Então o ping tá bom. Ping tá bom, o mal de Serjão ativado. É, o ping desse tá bem pior, né? Só atirar. Acertei o cara no meio. Os caras, quando ping tá bom, não vem a nossa tela. Não, como? Aí quando vem a nossa tela... Não é nem a questão de tela. Você chegou a acertar algum tipo dos caras? Não, não. Não, não. Eu acertei mais. Os caras não caem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que essa é a jogada. Quando a gente tá com ping baixo, os acertos não derrubam ninguém, velho. Você pode dar três acertos que não derrubam o cara. Só porque a gente tá com ping baixo. Porque a gente quer jogar estilo segundo não. Que isso? Ah, eu não vou jogar estilo segundo não, chega. Pára! Mano! Não se não é que eu tiro, carbo. Não quero é não, esse cara do ping bom, velho. Não tem que ir, não. Vai ser poder! Se não consegue liberar, vamos concentrar aqui, vai não. Como conseguirão conquistar o planeta? Marca um cara aí, vamos focar nele até o fim aí. Se você conseguir marcar. Se eu ficar quieto, eu tô concentrado, hein? Boa. Marquei um cara lá, ó. Próximo! Morri. O planeta de vocês, ou eles aceitam isso de uma vez, ou morre. Morre. Você morreu, mas ajudou, velho. Deu assistência lá, ó. Eu posso fazer isso o dia todo! E agora, você já era! Mostra. Vocês curvarão os humanos à nossa vontade, e o farão sem mais delongas. Fiz tudo certinho, mas o tiro não encaixou. Com a mão de um. Com a mão, com o pé, com a mente, com a alma. Vamos pegá-las! Com a mão, tem um. Não, não, não. Com a mão, não sabe. Vai dar, vai dar. Você permitiria que esses humanos Pedulantes e gananciosos Reivindicassem nosso mundo? Vamos, pegamos! Ah, cara, não vai dar, não vai dar, velho É impossível isso, cara, impossível Os vermes resgungões insolentes Vocês não são meus filhos É a tela, né? Ah, é que eu não comi também, deve ser isso Quer comer lá? Quem? Come lá, velho Quem? Nossa, como você tá Eu também não comi, eu também não comi Já sei o que que é, cara Deixa eu mudar aqui Toma um monster Pronto, pau, ganhamos O que que você fez? Botei o boneco É o boneco, cara Pô, a gente, eu consegui só 20 posições da hora que comecei a jogar, velho Eu tô dando quase 100 Você ganhou um pouco mais, né? Ganhou 60 Não, 70 Não, 70 70 posições Tá bom, velho Melhor que nada É, voltei pros 900 Já deu pra dar uma aquecida, né, Dio? Não, não deu É que o jogo não tá ajudando, velho E agora tem que calibrar o lag, cara Porque o tiro dos caras sai, o nosso não Ah, eu vi Depois se você quiser ver a live lá É, a hora que você morreu ali Você tava muito antes dele Mirando nele Do que ele em você, tá ligado? Aí é você que explode Quer dizer, você já devia tá atirando Com certeza Só que não saiu, né? Você tava dando o comando, mas não tava saindo É melhor também esse controle aqui É da pilha, hein? É da pilha, hein, velho Fala sério, hein? E os caras, velho Não apareceu ninguém hoje também Até bom, né, que daí não fica falação Se a gente quer jogar isso aqui É até bom ficar só nós dois mesmo Se a gente já tá assim Só nós dois Imagina se os caras tivessem aí conversando Oi, e o Fórmula 1 não teve mais, cara? Você vê, os caras começam o bagulho E já não faz mais Até desinstalei já Pra instalar o FIFA Pelo menos o Overbrawl joga Hoje ele queria jogar Falei, não Hoje é Gears, velho Hoje é Gears Arena Mercy Meio Nossa, hoje tá foda, hein Só duas vezes apareceu pra votar no anexo, velho Arena então, né? Eu já votei na arena Eu gosto do meio, cara Só que a gente não tá conseguindo atirar, velho Como que a gente vai pro meio? Agora a concentração É que a gente parou de falar da menina de 20, 19 anos É, aí você se concentra um pouco também Toda hora vem a cabeça Qual cabeça? É, aí você tá doendo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, 220, velho, é isso? Esperando, né, uma mensagem, tipo assim, o beijo foi gostoso, não, cara, sério mesmo que você tem essa idade? Primeira coisa que veio, velho, falei, caralho, acho que ela foi comentar com as amigas e não tava acreditando, né? Nada de desculpas, você só tem uma vida. Use-a bem. Pegou o tiozinho, tiozinho, tá bom? Showdown, não foi pra mim. É, tem jeito, caralho. Cara, deve ter conversado com as amigas dela nesse estilo, tá bom? Hostile, sighted. As caras tentaram assim. Você pegou o tiozinho, não é? Caiu. Olha lá, velho, você veio por trás e não matou o cara. Francamente, vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura. Você pegou nas costas? É a primeira dos patas. Eu vi aqui, pegou nas costas. Olha lá, 21 de dano, eu dei 21, 21 de dano, velho. Como assim, cara? Tinha duvido, falou? Pô, eu vi aqui na tela, você pegou nas costas. Pô, eu vi aqui na tela, velho. Manda um detirar no meio do cara. Aí, ó. Boa. Primeira dos patas. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Primeira dos patas. eu acertei duas nele é isso aí era o que eu precisava que era nada de shopping que eu não vou ver que eu precisava que era nada de shopping eu acertei no meio eu acertei no meio 82 foi um golpe duro mas vocês ainda estão na luta destruam eles eu fiz todo o esqueminha acertei ele no meio ele continuou em pé e me derrubou me deu um tiro e derrubou eu dei tiro no meio do cara e deu 82 no outro eu dei tiro no meio e deu 21 ah não sei velho ah você deu nas costas ainda velho nas costas apareceu na minha tela aqui você andando nas costas do cara o terminator marc vamos pegar a granada agora tem um cara ali hora de morrer choque no saco tem meu cara de longe é de longe de longe mata mesmo mata na hora assim de longe é pela sobrevivência há poucas segundas chances não desperdicem essa oportunidade é mal o ping também velho 200 de ping a rampa é a rampa é sucesso o e aí aí deu certo po nunca parem nunca desistam é assim que a cgo Mas vem! Pô, atirar antes tá certo, caralho, pô! Ih, handicap do Gears aqui é foda, viu? Pô, atirar antes tá certo, caralho, pô! Vai lá, mano! Falei, atirar, tem que atirar o cara e... Despeque! Ah, você aí! Ó o Terminator aqui O cara não cai, eu acertei duas vezes Desculpa, ele saiu o choque Caí, 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 caí! Não vou desistir! Ó o cara, mano! Boa! Continue aí assim! Ah, velho... Eu não vou... Eu não vou querer dar sopa pro azar, não, velho Tá tão difícil de roubar os caras Quando eu tenho que já chegar explodindo Já Queria nem chutar o ar mesmo, velho Foda um monte de... Um pedaço de carne Ó, pegou, tá granando, tá granando Legal! Ó! Tá abrrrindo! a granada morri Morri Nossa Não dá nada não Ah, esse cara tá muito maior Um revés pequeno A CGO não se curva, nem se quebra É, aquele negócio Tchau que lance Ele tirou muito lance O cara nem tá na tela O cara nem tá tirando ali Ele salvou e derrubou o cara Se desistirem agora Será o nosso fim Vocês lutam por todos nós O cara gemindo Aqui ele caiu Puxa, valeu Antes de cair me matou Vagabundo Chegando aqui ó É isso aí Foi um golpe duro Mas vocês ainda estão na luz Foi um golpe duro Foi um golpe duro Mas vocês ainda estão na luz Foi um golpe duro Foi um golpe duro Foi um golpe duro Ah, vamo puxar esses caras aí Escolhe um Vamo 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 A mulher Já viu bastante Patéticos Todos vocês Desculpa Não 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 É a nossa que a gente tem É entre os mil É a nossa que a gente tem É entre os mil também Ganhei oito, né? Ah, cara, vou botar no Master, não é nada a ver, que nunca jogamos. Pra ver o que que ele vira. Ah, o jogo tá contra a gente hoje. Você falou, vamos rechar os caras. Eu fui pra cima daquele cara lá, que foi o melhor da partida ali. Enchi ele no meio, 82%. Aí é difícil. Você rende, rende. Nossa. Aí o cara leva 82% no meio, aí só mira e pum, explode na hora. É, cara, agora vai ter que você botar uma punheta mesmo aqui. Ô, e o outro, 82% tinha que derrubar o cara, velho. Não é, velho. O cara fica em pé depois do 82%. 100% pra derrubar, velho. 100, né? É, se você descende longe, o cara cai. Se você descende perto, o cara explode. Nossa. Só que, você viu que, tipo, você tá na mesma distância que o cara. O seu dá 84%, o do cara explode. Então, e eu explodo. É. Isso que é foda, velho. Não, hoje tá foda. Aquele dia que a gente jogou tava muito mais equilibrado, tava muito melhor. Eu achei que agora a gente chegou no Master, né, velho. Então vai vir esse cara foda, né? Não, eu digo equilibrado não de partida, desse handicap, tá ligado? De tiro. De dar o tiro, derrubar. De dar o tiro, explodir. A gente não reclamava disso, não sei se você se lembra. E hoje a gente já tá reclamando desde o início, cara. Então, acho que aí a gente tem que falar de reclamar daí e a gente ganha, cara. Eu também acho. Não, sério, Gord. Que tal a gente fazer aquela estratégia antiga lá, que não precisa falar aqui, tá ligado? Ih, cara. Sempre fez. Só que hoje não rolou ainda, velho. Rodou o sacrifício. É, o sacrifício é causa da estratégia, entendeu? Oferenda. Mas o que tem que ser? Sempre os dois juntos e tiro toda hora, velho. Tá ligado? Não economizar cartucho. Verdade. É que eu tô... Acho que hoje a gente não conseguiu fazer isso ainda, velho. Hoje a gente tá meio... Tipo, cada um vai pra um lado. É, não é verdade. Ó, criando o lobby. Vamos tentar agora, vai. Vou botar na tela mais aleatória pra aparecer aí. Torre do relógio. Ó, saudade de jogar a torre do relógio, velho. A torre do relógio não tem aqui, né? Ah, bugou. Vou cancelar a busca. Ah, velho. Eu pensei que não consegue botar. Bugou aqui, ó. Eu não consigo botar agora. É, não. Agora eu vou... Vou desbugar aí, cara. Ah, agora saiu. Beleza. Desbugou. Esses caras, filho de uma cunha, hein, Torre? Acha o game e os caras quita. Até que quando eu acho o game, se você apertar o botãozinho ali, dá pra você ver quem você quer ir contra, tá ligado? Aí os caras veem e falam, nossa, esses caras são um pique aí, mano. Esses caras são um pique, vamos quitar aí. Ouveu o nosso ping, né? Ouveu o nosso ping. Ah, o ping deles tá mais baixo. Tchau. Adivinha quem tá procurando partida? Quem? O marginal Xbox, cara. Mas ele não cai contra, mas ele não cai contra, porque ele joga só casual, né, cara? Ele só joga partida rápida. E outra, só partida rápida, só controle também. Não, partida rápida não é controle, é King of the Hill. King of the Hill, né? É, é de pedaço. Tipo, não tanca, não tanca jogar aqui que nem a gente aqui, três derrotas seguidas, não tanca. Já acho que é o bonzão, ah não, não, aqui não, aqui não é pra mim não. Deixa eu voltar pra parte da rápida, tá ligado? Ah, bugou de novo. Ah, não, não, não. Bugou, velho. Os caras tão querendo. Você vai desbugar aí? Vou. Os caras tão querendo dar cu, velho. Que horda que é esse cara? Tem pé errada ali. Não é nada não, velho. Se a gente entrar numa partidinha rápida do King of the Hill, a gente pega ele. Ou no mesmo time ou contra. Você viu quantas vezes a gente pegou o brisado aquele dia? A gente pegou o brisado pra caramba aquele dia lá. Só que se eu jogar no time dele, deve ser nojento jogar no time dele, velho. Porque ele, você viu que ele não joga pelo time? Ele joga ali pra frente dele. Mano, mas você reparou que quando ele vai atirar, ele aperta o stick junto? Vi. Do nada você parece aquele negócio do emote lá, tá vendo? Carrega. Tipo, acontece comigo, mas raramente com ele. Todo vídeo dele tem, velho, tá ligado? Toda vez que ele vai atirar, ele aparece um negócio de emote, cara. Coisa do que? De noob? O cara aperta o... O sneak, né? Mano, é isso aí, cara. O analógico. Não, eu já não vou falar que já não aconteceu comigo. Às vezes acontece. Mas não do jeito que acontece com ele toda hora, velho. Tanto que ele grava os vídeos toda hora, tá gravado, tá ligado? É um tiro e um stick, velho. Aquele ali arrebenta com o controle mesmo, velho. Cê é louco. E jogando no estilo, Sergão, imagina se fosse jogar mais... Mais rápido que nem a gente joga. Nossa. Aí não haja controle pra aquele cara ali. Acho que é por isso que tu não faz um all bounce, cara. Imagina mandando um all bounce, hein? Cada... 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 Cada escorregado um stick apertado. Ai, caramba, velho. Vixe, agora... Dois minutos, nada. Eu lembro que você ia abusar do Flash. Nossa, a gente chegou no ranking de 4 mil. Esse cara tava feliz, né? Você achou, nossa, chegou no ranking de 4 mil. Tava, velho. Tava feliz com 4 mil. Ah, porque pensa bem. A gente começou com 65. Pra 4 mil, já não... Claro que você fica feliz, velho. E agora a gente já tá no top mil, hein, cara? Masters. E no controle? Que a gente começou com 75 mil. E a gente tava já no 35, né? 35 mil. Ela tá no 28 ainda, velho. Não cai muito não. 28 mil, né? Você pegou. Você entrou no top 20 lá. Anexo, velho. Até que enfim. Apareceu a tela decente. Cara, eu tentei jogar Cloud, velho. Nossa, não dá pra mim, não dá. Via Cloud? Não, Cloud. A mãozinha atrofiada, né? Ah, ali vai muito treino, né, cara? Nossa, joguei duas partidas, cara. Joguei porra, não fui carregado. Para, velho. Que nem, só do jeito que você me ensinou a trocar os controles, eu já me adaptei rapidamente. Eu já senti diferença, tá ligado? Tipo, vontade de jogar, sim. Então, eu tinha colocado igual, tava full seu. Só que daí eu, como... Pra girar a câmera, pegar o cover e atirar ao mesmo tempo, aí você tem que jogar com a mãozinha atrofiadinha, né? Vai fazer aquele movimento que o cara mostrou aquele dia na live. Até não dá, não, velho. É, eu não tô muito atrás daquele cara, né? Ele pegou o rank 200 quando ele perdeu uma lá. Eles vão caçar vocês. O cara tava no 30, perdeu. 200. Perdeu uma, foi pra 200. Eu vou voltar pro screen, eu vou. Nunca parem, nunca desistam. É assim que a CGO luta. Boa, Dio, boa, Dio. É assim que eu gosto, Dio, caralho. Eu dei 37, né? Não falava lá, velho. Ah, mas você deu assistência, caralho. Eu marquei o cara, deu um time em 6 aqui. Aí, mano, é nóis. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. É que você avançou e eu fiquei aqui pra trás, porque agora eu conheço o Império que ele entrou nesse. Não, mas você tinha acertado duas nesse cara e eu só acertei uma derrubou, tá ligado? Uhum. Eu já vi o futuro deles, não sei. Cai, caí, caí. Agora você avançou muito sem atirar. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Não, será que eu torceu? Acabem com essa batalha agora. Acabem com essa batalha agora. É, então. O cara que você marcou, ficou e o outro subiu na surpresa. Não, é isso aí. Ele não tinha subido das outras vezes. Não, é isso aí. Então, presta atenção, tem que ir devagarzinho aí, cara. Não vai rushando, louco, sem que nem os rush master não. Ó, os dois... É que eu achei que o cara não ia subir. Ó. Oh, chupa na minha! Cai, peraí. Vamos matar. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Vem frente. Vai chupando aí, ó. Chupa o meu colo. Sobe louco de novo aí, trouxa. Sobe louco de novo, trouxa. Sobe louco de novo, trouxa. Cai, cai, cai. Cai. Ah, velho, eu também. Se você for que caiu, o cara não me mata. Desculpa a gente. Se você for, não me ensinouộ reais. Perdoe, seatbelt, você tem fome na fila. Ceja bem-vindosikle na bieCO. Motivado aqui que caiu na canção de novo. E anterroima qualsinhamente? Como você acabou de 6 meses? Eu estou aqui, czyli na qual a minha命? Eu não estivesse. Processo é assim da minha vida. Ou, olha pô, eu ah! Com você que caiu? Entre mim, quem pode sija 15 pessoas primeiro? A gente, não tinha certo. Quebra intermonte Under плюс, eu sheeto eu tinha quickest menираje para mas a gente salva coffee similar Proc ok? A CGO não se curva, nem se quebra. Você conseguiu levar um? Levei. Levei porque você tinha derrubado. Você derrubou e o cara foi levantar e matei ele. E aí depois ele me matou. Subiu rápido. Sozinho. Calma aí. Ah, mano. Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles. Calma aí. Calma aí, velho. Eu tava te acertando se o cara tava aí embaixo. Você falou que o cara veio sozinho. Você puxou. Eu puxilou. Não, eu fui pra matar o cara. Ele que tinha caído, pô. Aí o outro te matou. Foda-se. 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 O cara não cai. Tá vendo? Você caiu, mas eu caio sem a gente. Eu caio sem a gente caí. Eu caio sem a gente caí, velho. O cara não esquece mesmo. Eu sou dancouro. Eu vou o resto da vida. Foda-se. 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 É só isso, cara. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Ah, eu erro e... Ah, não vou mais fazer essa recarga ativa ainda, não, velho. Meu controle não tá legal. Mas por que que cê faz, velho? Não muda nada? Ah, é meio que automático. Já acostumei com essa porra, velho. Não se acostuma, velho. Come on. Sacudão! Abcê! Abcê! Toma! É só uma cunça que cê tá fazendo! Não faz recarga, não, velho. Nunca parem. Nunca desistem. É assim que a CGO muta. Não é, cara. Não é, velho. O meu não é. É você que me ensinou isso e eu acostumei, velho. É, depois eu aprendi que não muda nada. É, eu desacostumei, velho. Ah, perdeu. Ah, merda. O cara não fez porra. Eles são monstros, insetos desmiolados. Como vocês foram derrotados por isso? Mas foi massa. Essa partida foi massa, velho. Ah, coreano também. Fique bom ainda. Essa foi massa. Foi a melhor partida da noite mesmo com a derrota. Voltando, tamo voltando, porra. Você quer que a gente ganhe? É só você falar, velho. Vamos ganhar, porra. Você quer ganhar? Ó. Subi até três posições agora, velho. Claro que eu quero ganhar. Vou ativar o hack. Vou ativar o hack. Pera aí. Vou ativar o hack. Ai, caralho. Quem tá assistindo aí, valeu pela participação. Se quiser deixar um comentário aí, pode deixar. Opa, até aí. Como é o top 200, Gil? É pra ativar o hack? Bora, porra. Ativa, ativa o hack aí. É pra ativar? Ativa aí. Bebe o monster logo, cara. Ativou, então. Aí, porra. Não é monster, é peps, cara. Peps é melhor. Tô louco. Peps tira o sono, velho. Você vai mijar doído depois do pau da pepsi. Porra, filha da puta. Pepsi com limão, cara? Daqui a pouco eu vou buscar um Guaraná também. Criando o lobby. Caralho, agora eu esquentei, porra. Essa partida foi massa. Anexo. Opa. 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 ... Eita. 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 Hahaha. Nem. Vamo, porra. Já vai começar já. Ah, anexo hein! Eu ganhei, com um voto só, hein. Coų, velho! Peguei um hamburgião. Caralho, me deu fome agora também Na próxima eu vou pegar alguma coisa Saúde, tem duas pessoas assistindo, viu? Os Masters Ninguém mandou mensagem no chat, hein? Não, ninguém mandou Eu acho que são espiões que estão clipando Pra tirar sarro da gente Escolha bem seus tiros Cada um deles pode ser seu último Sai daí, quer? Não tem desce Eles deste mundo Você já era Ah, não entendi Nunca parem, nunca desistam É assim que a CGO luta Não sei se tá mortal se eu errei, velho Tiro eu dei Mas errar ali de colada Assim é foda, hein? Essa é pra todos os caras Mata, mata Matei quase Não é bom Foi pegar, foi pegar a granada Ah, vi ali, ó Perfeito Tem a jogadinha da granada Ah tá, vamo lá Tem um ali Me matou Morreu Tudo limpo, Gears Prossigam Passou rolando na minha frente Não consegui matar ele Ô, Gil, tô esquentando, velho Tô sentindo firmeza É, vamo lá Tá ficando bem mais massa Mas ele tá com um acerto Se tiver um ele... Ah, 4% Tá fugindo é porque levou, Gil Música Mas ele tá ficando bem mais É que ele levou na cara... Levou na cara de novo Levou de novo Carai Que hora que ele vai cair Ah, velho Você acertou ele quatro vezes, velho O cara não cai Quantas vezes você cê goi na cara? Se desistirem agora, será o nosso fim Vocês lutam por todos nós E você perseguindo ele e acertando E acertando, isso não conta também? Relaxa, que essa é nossa Boa, continuei assim Ele passou por dentro de mim, velho Não caiu, continua andando Miserável, que nem um zumbi Ele tá com 300 de ping, velho Não dá pra saber onde ele tá Às vezes você te atira num lugar e a gente tá em outro Doeira do caralho Hora de brincar O cara tava na base não Espero mais de você, Lord Procurando alguém? Ah, meu parceiro é um mestre Tudo limpo, Gears Prossigam Meu parceiro é mestre Carrega nas costas desde o início Ah, oito Eu só derrubei um Eu sou o mestre das assistências Bom, Gil, fui sem querer pro outro lado Desculpa Deu bom, deu bom pro cara, Lord Ah, deu desistência Deu desistência É, véi É agora, é nossa Já tem cara desistindo Ah, delícia Eu vou pelo meio mesmo, Gil Só tem um cara É, desistindo Aos nossos pés Let's go Já tá morrendo Zóia, zóia, zóia Ah, ele mesmo Tá bom, né You're finished O treinamento serve até certo ponto Mas a vontade de dominar Asegura a vitória Finalzinho, vamos A gente já recebeu umas duas doeiras Quitou, quitou Quitou, véi Ah, quando a gente ganha Os caras fogem, véi Trabalho em equipe União Um Gear de verdade Segue esses valores E vocês são Gears de verdade O cara não aguenta, Gil É só a gente aquecer Que os caras fogem, Gil É desse jeito mesmo Pô, falei pra você, cara Vou ativar o hack aqui Você falou pra ativar, mano Caralho Até a nossa tela começou a cair toda hora Porra, véi, me ressuscita Desse jeito, Gil Quando a gente tá perdendo Os caras tão ali, né Fazendo gracinha Quando a gente ganha, desiste, véi O cara me executou E depois tomou a execução e quitou, véi Ah, esse cara é fraco Muito fraco, véi Vai jogar só partida rápida Lá, seu lixo É, ué Vai levar banimento Ô, Gil Duas partidas rápidas Ou dois mil pontos, né Negócio assim É Não É Duas partidas fazendo dois mil Fazendo dois mil, exato Ah, véi Esses caras são fracos demais Esses caras da partida rápida Ô, Gil, sorte dele que ele fugiu Porque eu já tava falando pra você Ô, Gil, vamos zoar um pouco que nem ele Eu já vou duas zoeiras hoje Vamos zoar Ficar lá do lado Dando umas facadas, né Fazer que nem a gente fez com o brisado Aquele dia lá Pô, aquele dia com o brisado foi foda Você fez sem querer, véi Foi, o cara saiu rodando Ai, o cara veio assistir a gente Já foi embora Porque viu que a gente joga pra caralho Até o cara que assiste já pulou fora O espinhão O cara falou Ih, rapaz Quero aí, hein Ih, rapaz Eu vou clipar só os caras metendo pau Aí não dá, né Falava que era pra mim vir aqui clipar Que os caras não jogam nada Ativei o hack, véi Falei pra você É tipo elixir, cara Daqui a pouco eu vou pegar um também Um Guaraná Se a gente ganhar essa Que eu chego no 800 Aquele sentimento de cansaço Tá passando, véi Acho que era um pouco as derrotas também, tá ligado A next Acho que as derrotas também Tava me deixando meio cansado, véi Tá passando Aquele sentimento de Cansaço na cabeça Aí, cara Só nossa tela agora, cara Só nossa tela, cara A gente tem tudo pra ganhar, cara Tem, pô Já perdemos demais Pô, mano O cara quitou, véi Que isso, meu parceiro E a gente vai até o final, né, velho A gente vai até o final, né, velho A gente é foda Por isso que a gente é diferenciado A gente tem bandeirinha de Master Por isso, véi Na humildade É o Jin Jin Jinjo Ih, cara, perdelo Da onde que é isso? Nada de desculpas Você só tem uma vida Use-a bem нагostei O que é que você vai juntar esse caralho? Eu vejo meu avião! Você já era! O que é isso? Tudo limpo, Gears. Prossigam. Está gravado. Na live. O cara que está assistindo aí, está vendo um show. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Jindjandju, cara. Perdemos. Não dá, cara. É o Jindjandju, cara. É o Jindjandju. É o Jindjandju né, cara. É o Jindjandju né, cara? Esse Jindjandju. Ah, você é todo raro. Seülh, seülh, seülh. Certo! Ih, Aladio! Eles nos colocaram em desvantagem, mas ainda não fomos derrotados. Ih, Ih, Ih... Fazer a dor pros caras. Puxa, a vida morreu, hein? Boa. Gear, sorriem perante a adversidade. Vocês perseveram. Vocês superam. Foca esse tatu bola aí, velho. Eu vim querer executar a gente... Na primeira, assim, já? Foca esse tatu bola aí, velho. Vou falar de novo. Foca esse tatu bola aí. Caí, 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 caí. Só tem mais um, viu? Tranquilo, meu amigo. Vem ali! O cara passou por dentro de mim. O cara me matou ainda. Ah, não. Aí não. 41%. 4%? Me matou também. Se desistirem agora, será um dos... Eu tava longe. Vocês lutam por todos nós. Eu notava na Chunk pra morrer. E eu morri. É o... é o... é o... é o... é o Vitnamita lá. É o Vitnamita lá. Esse cara é o tatu bola, velho. Mas se eu não tiver um Chunk, sabe? Caí, caí. Você está terminado! Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. É, tá gravado na minha live. Ele rolou, eu acertei ele no meio. Não aconteceu nada. Continua andando normal. É o Jinny? Só você, só você. É o Tatu Bola? É, né? Que mira do Tatu Bola, hein? Excelente. Boa! Show! Caralho! Só mais encrochado, só mais encrochado. Continuem assim. Me respeita, cara. Só porque o cara é o Jinjangjung, lá do Vietnã. Do Vietnã. Jinjangjung. Jinjangjung. Facebook no final. I make my own face. Down you go! Já tomou, já. Pronto pra tirar! Do que o cara é o Jinjangjung. Do que eu tô no inimigo? Do que eu tô no inimigo? Me acompanha aí, Jinjang. Desculpa! Estou pronto! Desculpa! O cara tá de zoeira Ah, ele não cai Você acertou todo mundo 60% Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar Acabem com essa batalha agora Tem que ir com calma, velho Ah, mas é impossível, ele tá de coça Mas tem que acertar O cara é o dig, jag, jung, jung Ju, Ju, no final é Ju Beijo, abraço, sucesso Tá fugindo, toma, palhaço Pode mais, palhaço Pode mais, palhaço Pode mais, palhaço Gears sorriem perante a adversidade Vocês perseveram Vocês superam A China ainda Paquistão lá Do Vietnã Do Vietnã, cara Do Vietnã também tem Xbox Xbox Vietnã, velho Ele mesmo? Tem internet? Isso é muito fácil Calma aí, tem que ir Vamos proteger aqui O pushmaster aqui Vai junto ou você vai separar? Vamos fazer oferenda Vamos fazer oferenda Aqui, ó E aqui, ó Cai, cai Ferenda Mas que você tava longe Tá de coça, você tá acertando ele E porra, mas ainda tem muito mais a ser feito em frente de lado. E treze cadernos, cê tá doido, é treze mesmo, caralho, puxa, valeu. Não, foi lá pra base, o que que tá querendo subir, ó. Pegue aí de cima, pegue aí de cima. Vamos lá, pegar esse tatu bola logo de cara, né. Se ele, se o cara não ruxar, toda hora o cara tá ruxando, né. É, mas não pode deixar o outro não. Eu falei, calma, velho, por que que você pulou um gol no seu filho, cara? Eu quis matar o cara, porra. Eu fico... Estrategia nossa não é essa, não. Não tem a calma aí, velho. Não, é que eu sei que o cara é podrão, velho, mas parece que o jogo não ajuda, velho. Vamos terminar, velho. Vamos terminar, velho, velho. Vamos terminar, velho. Aqui, ó. Tem um ali. Aqui daqui vai caindo, você tá meio meio, sabe? É, eu tava com o fórum, né. É. Esse aqui é mais fácil. Eu também tô sem. Tá aí, ele do gato, né. Esse aqui é mais fácil. Ó, esse cara vai crescendo a viga, velho. A vingança de karma! Trabalho em equipe. União. Um gear de verdade segue esses valores. E vocês são gears de verdade. 17k de dano, velho. Fala mal. Fala mal, hein. Que partida, hein. Eu nunca vi tanto dano assim, primeira vez, velho. Parabéns, velho. Porra, eu lembro do... É o Jinjanju, cara. Caralho, você derrubou 12, velho. É o Jinjanju, velho. Cara, eu nunca vi tanto dano assim, não. Nem contra... Com... Adversário contra mim, eu vi tanto dano assim, 19 mil, velho. Você bateu o recorde de dano aí. Você printou essa porra aí? Não. Eu cheguei nos top 800 agora, hein. Fala mal. Ah, fala mal, hein. Pra mim tá difícil aqui, Gil. Mas eu não vou desanimar, não. Tira até um print, tá? Um, dois, dois, dois. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Ah, cara. E o pato louco é dois, dois, dois também. Ah, agora a gente esquentou, né, Gil? Agora o negócio tá andando. Toda hora vem anexo. O Gil, aquela hora que eu fui ali, não é que eu saí da estratégia. É que eu sabia que o cara era podrão e ele deu mole. Só que o jogo não ajuda, eu tava dando tiro e não tava saindo, velho. Só faltou acertar o tiro, velho. É, só faltou acertar. Pô, o cara ganha dos vetia na minha, tá aí o Jinjanju. Ju, no final é Ju. Jinjanju. Opa, criou embora, né? Ah, velho, agora sim. Eu devia ter começado a dar live agora, velho. Sério, louco. Toda hora partida. Toda hora vindo... Ah, não veio a nossa... Isso aqui é o quê? Meio? Ah, vamo no meio, né, velho. Vamo embora. Agora a gente esquentou. Vamo embora pro meio. Meio aquela estratégia, né? Não vou nem falar que você já sabe. Se você quiser marcar, você pode marcar. Eu nem sei qual que é. Ah, eu não vou cantar aqui na live. Você sabe qual que é assim. Atirar sempre, não economizar bala. Beleza, beleza. Tô com o peladão agora, hein. Pô, o peladão me põe respeito, hein, velho. Dezessete, dezessete caribãs. Não tem que falar mal. Ataque com tudo. Dezenove? Você fez quase 20k de dano, velho. O negócio foi absurdo. Jupa essa manga! Não vai dar. Esmaguei você! Essa não vai dar. Não acertei nenhum tiro, velho. Pô, já não vai dar, cara. Não, para. Não, eu tô falando, velho. Pô, eu não acertei nenhum tiro, velho. Não, eu tô falando, velho. O cara tá fazendo um all bounce nível master real. Tudo master, cara. Eu acertei ele, boa. Isso vai ser ainda. Tá vendo? Essa é a nossa jogada, hein. Não preciso nem falar, né. Diferenda a mil. Diferenda a mil graus. Ah, você acertou duas, viu. Meu Deus, você... Isso, vixe. Acertou duas, pô. Mais uma. É, o cara tá... O cara... Ele tá pedindo pra morrer, ele já tinha levado três. Seu progresso me satisfaz. Devia estar vermelho sangrando a tela dele lá, tá ligado? Uhum. O alerta de vida dele tá no máximo. Aí, pô, de zero não, cara. Mas sempre o nível do all bounce do cara, né? Então, quem que é? O da direita? É, da direita. Vamos focar nele até o fim. Vamos focar nele até o fim. O outro é podrão. O outro é podrão. O outro é podrão. O outro é podrão. Vixe junto comigo aqui, do lado direito. Quando que ele vai sair? Eu acho que ele sai na esquerda. Vixe junto comigo, entendeu? Não pelo meio. Pela lateral. É esquerda, né? É esquerda, isso. Tá aí, né? Calma. Vambora. Esquece o outro. O outro é podrão. Eu acertei o outro. Eu acertei o outro. Eu acertei o outro. Acertei o outro. Não. Esse cara joga bem. Mas esse aí não é hack. Esse cara joga bem, velho. O cara não tá jogando mal, não. Não tô falando que é hack. Às vezes é handicap, né? tá na direita agora tá é até o final esquece o padrão aparecendo no meio do caminho o cara falou assim não me atrapalhe foi mais ou menos isso nunca aconteceu a mensagem pra ir lá na base na base e deixa que eu resolvo vem resolver com a gente então só tô eu e o podrão agora deixa eu dar uma recuada aqui para fazer planejar usar um balde mas era pra ele ter morrido velho eu acertei ele ó direita né de um e aí o podrão já era ó ele tá com 98 por cento não eu não criei vocês ele tava com 98 por cento de acerto velho ele tirou de dentro da caixa e me matou velho não faz nem sentido isso 98 por cento ele tava com dois por cento de vida velho a esquerda o que é a flor e a flor e a flor e a flor e meu parceiro vem podrão você tava lá na base tem isso que tá bom vai ser na facada também vai dando cobertura aí quase na facada não o cara quis me matar na facada a cobertura é essa velho a cobertura do caralho do caralho do caralho do caralho do caralho esse é meu time ó direita direita rapaz tão brigando lá o que é o 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 inimigo tomba aos seus pés que essa seja a lição de que precisam o 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 é que você tá monstro aí também toda hora melhor jogador da partida a gente nem tem aquele esquema mais de deixar ponto o 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 caraca eles nos colocaram em desvantagem mas ainda não fomos derrotados a gente tava batendo papo aleatório primeiro dos patos sempre assim agora a gente concentra em ganho e essa é a nossa tela né vamos fazer assim se a gente subir o cara recuar bastante a gente vira e pega as costas o 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 achou partida boa bora 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 mano eu to sozinho fica uns 15 minutos pra achar game cara anexo é porque as vezes tem aquele negócio que se chama de handicap né ele tenta achar um parceiro parecido com você daí as vezes é isso sei lá é que não tem ninguém no meu nível né o 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 fez 14 mil, eu comentava com você direto, eu falei, Dio, o cara fez 14 mil de dano. Você fez 19, 100 mil a mais, velho. Também o cara ficava fugindo que nem uma barata, levava e fugia. Aí, ó. O ping tá pros caras, a tela tá pra nós. É um... A gente não tá lá, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Caiu pra eles, como se faz? Aí, ninguém. Caiu pra ele. Caiu aqui. Caiu pra ele. Caiu. Ah, vai colou. 20% Se não conseguem derrotar um grupo que tem o de humanos Não conseguirão conquistar o planeta Rascou, me roscou na morrinha ali Isso que eu vi Eu não sei como você não mora Aqui, Dil Ah, ele pegou o morrinho ali Vai tomar, vai tomar O senhorinha aí é o mundo da lamentação Eu não pego cover nesse mundo nem fudendo Prefiro ir lá embaixo, tá ligado? É o certo mesmo, você pega cover ali É o mesmo esquema Eu abalto aqui, ó E eu não Eu não O cara ficou com a cabeçona ali Hoje eu tô mochila no último, velho Ah, e esse Ayo aí Que tá jogando é nada É, Vitnamita aí, outro Agora o Dizzy, velho Tô com as costas aqui, ó Tomou que não entendeu foi nada, é um balse, velho Massa Nossa, tá levando o mundo, velho Meu parceiro Meu parceiro, eu falei que em sexta-feira eu ia gritar Porém se veste de ser rinqueado aqui, cara É massa, cara, é massa Eu nem jogo O cara pegou o gosto Tá indo pro top 700 Eu nem tô jogando Eu tô só de caramba, velho Chute uma cabeça aí do meio, ó Vai, mãe Vamo Manda mais Deixe-me ter ou até sua Minha data do saco Deixe-me se ababore Daqui a pouco eu vou ficar na base ali, velho Cara, é monstro, velho Tem dia que a gente é espancado Tem dia que a gente espanca, mano Não vê ninguém, ó Já entendeu quem é o rei aqui A rampa E aí, qual que vai ser a estratégia aí, cara? É, vamo pegar a granadinha Vai jogar a granadinha aqui em cima Jogando a granada de fete Matei um aqui, já Cai Tá comendo 50 Ah, já era, já era Olha as costas As costas aí Vem aqui, eu sou o rei da rampa Oh, gosh Deixe-me ter ou não Vem aqui, deixe-me Não manda mais Façam O phase Uff Me deixou, dois Cai Fire Ah, me deu tempo Ficou, mas eu já matei Os caras falaram assim, ah vamo ruxar lá que cabe logo Cara, foi o que? Dois segundos Tô calmo, acabou a aula Vamo ruxar lá pra acabar logo Aí ó, a gente levou uma de 7x1 Não, 7x2 né, 7x1 não levamos não, porra Não, levamos 7x0 lá 7x2, não, porque 7x0 hoje não Não, a gente não Não, a gente levou 7x2 da Giza lá Fizeram 2 rounds Nossa, a gente tava aquecendo ainda, a gente não tava aquecido Agora a gente tá aquecido, se vier a Giza a gente passa por cima É, cadê essa Giza aí? Pulou fora né, viu que a gente começou a aquecer né Viu nossas últimas partidas lá Pô É massa quando os cara rega a rampa né É Vamos subir essa rampa ainda não Ai 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 Cara, hoje tá difícil tirar, é, colocação aqui Você tá descendo bem mais rápido né É É E você tá descendo bem rápido né Já tá quase pegando 700 né Pô A merda A merda 700 hein Quando a gente tava em 4000 que nem você falou, a gente tava todo feliz Mano Mano, esse ranking é global velho Global Sim Quanta gente não joga nisso Então Então Quando a gente começou, acho que foi eu o Brizado começando, não foi eu e você né Foi o Brizado e eu Era 65 mil Era 65 mil O primeiro ranking que a gente pegou Então Acho que quando você começou, você pegou 57 né Não, tava 70 e pouco 70? Então a gente tinha mais gente jogando então No controle então é mais difícil ainda velho Ah é A gente chegar no mil no controle, você é louco velho Ih, dois BR cara, os ping tá bom E vai vir as brincadeirinhas, pode crer É Vai ver os caras que estão assistindo na live aí E aí Tem só um um assistindo O que que é que está aqui A cara que está embaixo Tem que ficar aí Tem que ficar aí Primeira dos patos né mano Perda O caras e 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 É, você viu que eles ficaram parados na base um pouquinho, antes disso aí O que você tá lá, não, velho? Ué! Beleza! Ué! Se eu matei um, você matei um. Não, eu vou pegar aqueles metros, não é? Ah, sério que roubou minha kill, velho? Ah, não, mas tive que garantir, cara! Caralho, é lá mesmo, tá zero, velho. Eu achei que eu tinha matado. Que inocente! Ah, eu matei ele. Eu fui tirando ele, eu tirei no cara do chão sem querer. Eu nem vi que eu tava caindo. Qual é? Você tá tentando, pelo menos? Ah, sei lá, galera! Porra! Morri! Morri também. Os caras são massa, velho. Pelo menos aqui é uma vida. Que ele tem aquela... É... Blood Spray, tá ligado? Do Masters que deram na temporada passada. Ah, nós também! Dois a dois. 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 Não, não, não. Deu assistência aqui pra mim. O importante é dar dano no cara e o cara... Haaaa... Louro. Vai olhando! Isso vai ser demais! Sch ULAGH! Já morreu? Vai olhando! Isso vai ser demais! G underachseverso? Ah, velho, não tá demorando. Vamos ver se os caras doam. É, brasileiros. Não zona. Ah, mas deu uma zoadinha pra fazer uma balça. Mas me falta a paciência para ouvi-las, seus indiretos patréticos. A gente faz só na final, só. Olha lá, ficando lá na base fazendo o negócio. Vamos lá, guardeiro. Vamos! Ah, foi morrer. Deu ser uma de marginal, velho. Perdeu você? Perdeu o stick. Perdeu o stick pra atirar. Vai dar mais dano quando aperte o stick, velho. O cara veio aqui que eu nem vi. É. Agora subiu ninguém, velho. O que tal? Se você vê, você fala e tá subindo, que daí eu já saio atirando. Qual é? Você tá tentando, pelo menos? Eu vi, eu vi. Ah, isso não me cobriu, cara. Que que é isso? Não, não. Eu vi, tentei, mas não deu. Neto, você também me avisou que o cara tava me chamando? Ah, mas daí tá do lado que dá pra ver, né? Eu tava na parede que fica cego. Tá subindo. Aí, boa. Ferenda. Essa parede do lado direito fica cego. Lado esquerdo e direito. Vamos ver ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é. Eles tão pegando cobertura embaixo. Eles tão fazendo tiros cruzados, é. Então, vamos subir. Se os cara começam a pegar cobertura lá embaixo, a gente recua. Tá. Não vamos naquela primeira cobertura, não. É. Pô. Pô, aí. Pô, aí. Pô, aí. Pô. Pô, aí. Pô, aí. Pô, aí. Eu apertei e não levantou, velho. Não, mas ali tava de boa, velho. Tinha que levantar mesmo, hein? Pô. Os caras jogaram bem. É argentino, não é na IBR, não. É por isso que não zoou então Deu uma zoadinha de leve só, né Nossa, fizemos 5 rounds, velho Acabou, o copo secou aqui já também É toda hora que dá pra ganhar não Pô, se você quiser dar um pause aí Na procura, eu vou lá pegar um Guaraná também Porque daí não tem perigo, né Que que você acha? Já não, cancelei, né Isso, vou lá pegar um Guaraná E já eu volto aí Pegue um Guaraná Guaraná Segura Vou voltar aí. 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 Pode caçar. Tá caçando. Pô, a gente começou meio travadão, mas agora melhorou pra caramba, né? Vou voltar aí. Vou voltar agora, né? Pra jogar. Ué, bugou aqui no meu, não tá dando pra votar. Tá na tela inicial. Tá caçando mesmo? Tá. Deixa eu cancelar então. Nem aguardando o hoste tá aparecendo pra mim. Ah, mas você nem... Você saiu do esquadrão também, velho? Sai? Saiu. Ah, não dá nem pra... Não foi? Foi ótimo. Opa! Chegou alguém lá. Seja bem-vindo. Deixa um oi aí pra galera. Seja bem-vindo. Você acabou de entrar no canal que só tem Master no Gears. No Gears. No Gears, no Sea of Thieves. No FIFA. No Halo. O Gears de oi agora que vem. Tô vendo aquele 416 amarelinho lá, ó. É 416 no mundo. É isso aí, cara. E o Dio é o... Qual que é o seu? 819. Fala mal. Respeita, cara. O Dio não liga não que eu to comendo um negócio aqui É, to escutando Fala mal Opa 3 pessoas assistindo Uhul O louco, ai sim Ai sim, 3 caras vieram ver o... 4 caras no mid Anexo Será que é o Odorfo? Não, eu já fui embora Ele ta... Ele ta jogando Eu fui embora já Tem mais ninguém? Entrou só de passagem Não, tem 2 Terceiro entrou só de passagem Mas você deu o chat aonde? Eu deixo a tela do notebook ligado aqui O cara é streamer mesmo? Então um view é você, ué Você ta com a tela aí É verdade Puta, é verdade, velho Manda salve aí, você me manda mensagem lá no chat Nada de desculpas, você só tem 1 vida Use a bem Agora vamos embora Só porque a gente falou Cara, cara, vamos embora Agora eu só tenho nada aqui Eu tenho medo Ih, não é esse aí? Tá aqui, sim Eu nasci pra lutar E aí, balou. Tudo limpo, Gears. Prossega. Ó o cara, cê viu? Ele chegou no poradinho. Ele chegou no poradinho. Ele chegou no poradinho. Não é o... Então, esse aqui não é o crãzinho lá. Não, porque eles pensaram... Não, não. Y... Não, não. Um dos caras Y, S, L, L, lembra? Eu tô lembrando. Agora vai subir aí. Caramba! 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 Não deu, velho. Pode salvar. Não deu. Tava muito longe, velho. Olha o cara aí, velho. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Ai, caralho. O pato não sabe dar rolada. É exposed, Gears. É exposed. Master não sabe rolar. Não, só dá uma rolada. Caramba! Ah, mano. Deu anos 90, cara, velho. Ai, bem boa. Nossa, mano. Caiu. Gears, sorriem perante a adversidade. Vocês perseveram. Vocês superam. Aí eu fui pra frente pra um retardado também. Mas valeu, valeu. Porque deu assistência aí, velho. Foi fácil. Puxa, valeu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Matou os dois aí. Mateu os dois aí, vai chupando. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO luta. Assistência vale como morte. Olha lá velho, olha lá velho. Olha o pato louco cara. Que que é isso, pato? Acontece, ele está um vítima. Caramba, é bom. O treinamento serve até certo ponto. Mas a vontade de dominar assegura a vitória. Chegou. Serrou o tiro, velho. Eu não errei não, cara. Passou a frente, né viado, por 12 pontos. Mas isso aqui é o tiro aí, velho. Não é minha culpa. Cai. Não existe. Eles nos colocaram em desvantagem, mas ainda não fomos derrotados. Você me levantou, você caiu, eu te levantei, o cara me matou e depois o cara te matou. Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles. Não, velho. Eu fiquei sozinho na atropriação aqui, caiu e morri, depois caiu e morreu. Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles. Não, velho. Eu fiquei sozinho na atropriação aqui, caiu e morri, depois caiu e morreu. É, devia ter ido junto com você, né? Verdade. Não, a gente vai jogando e pegando o jeito, velho. Aí não é a primeira vez que você está acontecendo. É muito que é automático, você vê o cara não tinha que se levantar aqui na bola. Boa! Continuem assim. Porque lembra quando a gente as vezes deixa o cara ali, de repente ele levanta sozinho ou a gente esquece, sei lá. Daí já fica meio que no automático. Olha o cara, matou oito, velho. Só não sei o que está sendo que eu estou batido. Morri. Boa. Nossa, está seis já? Estou louco. Seis. Parece que começou agora, velho. É que está bem franca essa aqui, né? Não tem ninguém fugindo. É que começa a ficar bom onde ela está acabando, velho. Nossa. Eu acho que não acertei ninguém. Ah, não. Esse é meu time, velho. Dessa vez eu acho que não acertei nenhum tiro. Vai dar pra casa, velho. Vai dar pra casa. 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 Ae, porra. Proquei aqui. Um revés pequeno. A CGO não se curva nem se quebra. Que bosta, hein? Eu já estava comemorando vitória. Ixi. 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 É mesmo, velho. Namora. Vamos concentrar aí nessa porra aí. Eu estou focando no cara que se trata. Eu estou focando no cara que se trata. Morreu. Pode ser um. Morri. Ah, é muito linda. Não, não é esperendo mesmo. Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espertos. Os caras vão virar, olha o que é que os caras vão virar. Perdemos. Não, neguinha, pô. Perdemos não. Marca o cara lá e vamos focar. E vamos partir pro outro depois. No push. Não, neguinha. Não, neguinha. Não, neguinha. Você não está saindo. Estamos morrendo. Vitória pela CGO. Por seus irmãos e irmãs. Pela humanidade. Não, neguinha. Filha da puta. É aquele kill que você roubou. Não é, né? Olha lá, ó. 11? Você matou 11, velho. Batei 9. Então, velho. Tem coisa errada aí. Eu vou pedir... Uma avaliação disso aí. 7-9-2, né? Boa, Gil. Boa. Cheguei no 700, cara. Partidinha chata essa. Estava tão tranquila, né? Do nada os cara... Você faz academia, pato? Não, eu sou... Só corrida mesmo? Só correndo. Eu vou voltar pro basquete agora. Acho que não tem mais perigo pegar a corona, não, né? Você é alto, velho? Tô beijando até as biscates na rua, já. Acho que beijou até as filhas na rua, né? É ruim, né? Acho que não tem mais perigo pegar a corona, não, né? Ei, caralho. Ei, caralho. 1,86, cara. Caralho, você é alto, velho? Ah, no padrão de hoje nem tanto, né? O padrão de hoje pra ser alto é 1,95 pra cima. Ah, eu sou um anão, então, velho. Eu sou o Nando Moré, né? Eu sou o Nando Moré, não, também sou, velho. 1,70? É, velho. É, cara. Até as meninas já estão passando essa altura, já, né? Foda. Essa menina mesmo já não é cavala. Ela tinha muito mais que 1,70. É quase a minha altura. Caralho, eu sou um anão, cara. Imagina uma cavala dessa, salto alto do teu lado, velho. E namorando ainda. Meu parceiro, na cama a altura não tem diferença, meu parceiro. É outra diferença na cama, né? A altura é outra. É, a altura é outra, cara. Dizem também que os caras abaixo são jegues, né, velho? Dizem que é desproporcional, né? Mas como cê sabe? É a lenda. Me contaram, né? Me falaram aí. Me disseram. Não, não. Sem zoeira, velho. Na escola a gente já brincava disso aí. Tinha um carinha lá na escola que o bicho era um jegão mesmo, velho. Ih, papo. Ih, tá estranho esses papo aí. Mas como cê sabe? Me contaram. Na escola de hoje os caras faz troca-troca. A gente fica zoando um pro outro, velho. É diferente. Ah, me contaram. Não, mas esse negócio da altura, né? Que nem cê falou. Não é nada não, velho. Ih, rapaz. O cara tem cinco metros de altura mesmo, velho. Ô, lá no basquete eu sou um dos mais baixos, velho. Ah, mas do basquete também, né, velho? É, lá eu me sinto um anão. Mas cê joga no basquete da terceira idade. Pô, brinca com os caras pra cê ver. Tem a equipe de Maringá do... Do... Do sessenta pra cima, disputa brasileiro direto, velho. Caralho. Só que é tudo burguesão, né? Os caras vão lá praqueles... Cê tá ligado? Esses campeonatos dos velhos é tudo hotel cinco estrelas. Eles organizam os campeonatos pra viajar, tá ligado? Então. Eles organizam os campeonatos pra viajar, pra ficar dias fora de casa. Aí sempre é mais uma C.O. Recife. Janeiro, tá ligado? Sempre cidade pra ano. C.O. Que tal isso, hein? Caralho! Caralho! Eu vou jogar aqui no Javante a nossa, velho. Tá caindo anexo de novo, você percebeu? Uhum. Começa a cair anexo. É, ganha uma assistência aí, tá bom. Ótimo. Valeu! Valeu, cara, pelo derrubo anexo, velho. Vamos, pecado! A mulher caiu aí, ó. O cara caiu também. Boa, boa. É assim que eu gosto, velho. Eu não tenho esse negócio de quem vai ser primeiro. Eu sempre vou ser primeiro mesmo. Pra mim, tudo faz. O que importa é a vitória, cara. É a vitória, velho. Você sempre vai ser primeiro mesmo. Até quando eu faço mais tempo, você mesmo. Hummm. O que mais? Calma aí, Gil. Tô carregando. Tô calmo, tô calmo. Pronto. Agora tô... Onde que era? Peguei ele! Ih, rapaz, não vai dar fernando mais. Eu calmei o cara... O cara... Segurei fazer estratégia aí. É que eu tava carregando. Beleza. Isso vai servir. Ah, agora foi ele que eu ia falar, cara. Uuuuh, vai lá, Gil. Iiiiih. Ah, Gil. Tá nervosinho. Aí, se liga em mim agora. O cara vai por cima, hein? Tá com tudo nido aí. Vai lá e joga essa partida rápida, velho. Tá nervosinho. O Spider. Primeira vitória do que os caras não vão ter mal, né? É. Aí, carinha. Tô aqui pra dar assistência. Leva... Tiro na bunda, trouxa. Deixa o convite ficar lá no set e a gente sabe o que fazer, né? É. Vai ser facadinha? Ah, ah, ah. O cara não subiu aqui. Tem um que tá na base. Droga, cara. O que aconteceu? Me mamou aí esse cara aí mesmo. É o Spider, né? Ele já tá desistindo já, o nervosinho. Já tá nervosinho já. Ué, não aguentou um round. Tá ficando na base. Ih, não aguentou um round. Tá ficando na base. Já, já vai desistir, quer ver? Não foi ligar o hack, viu? Não aguentou. Tá lá na base. Desistiu já. Ah, ah. Isso não foi só. Vamos a prazer. É, não sei porque que você foi aquele... Você permite que esses humanos... Não são desigranciosos. É, se eu não desigrancioso. É, se eu não desigrancioso. Eu sou master de brincadeira, tá ligado? Não é garoto. Garoto demais agora, né, pato? Muito menino. É, segunda vez hoje, véi. Muito menino. Muito menino. Muito menino. Errarão, mano. É. Cai pela segunda vez já, véi. Posca, posca. Já foi embora. E vocês são mais fortes, mais cruéis. E mataram todos eles. Ah, claro que o cara fica... Cozinho doído. Aí vai tomar tiro no fundo, véi. É tiro no fundo. Melhor do que ficar fazendo aquelas palhaçadas. Olha lá. Ficou parado. É, vamos matar esse aqui. Ah, mas você me travou, subiado. Deixa eu matar, porque você me travou. Vem, Spider. Vem, Spider. Vem, Spider. Ah, já... Eu quero mamar um pouco. É, agora é seis, hein? É, agora é sete, hein? É, agora é sete, hein? Faz aquele esquema da faca que você falou lá. Eu não sei fazer esse aqui. Eu também não. Na hora que ele for, levantando aí. Cada um dá uma facada, ele já cai de novo. Vai dar, vamos ver se ele consegue, né? Quantos segundos, mais ou menos? Não sei. Não sei. Como você faz? Vai dar sim, ó. Só veio um. Olha, ele veio agora, ó. Quase me matou. Tá bem, Spider. Tá bem, Spider. Você tá bloqueando meus tiros. Aí em cima acelera a vantagem. Tira aí que acelera a vantagem. Um eco aí. É hora do andar de carro. Cara, eu morri, velho. Eu enrolei quando tomou a flecha. Eu sei. Isso aí. É o que fiz isso. O cara andando. Não consegue chegar mais rápido do que eu que estou... ...vindo de usar. E o farão sem mais delongas. Estou observando a... É bom que daí tem mais uma chance pra errar a facada. Eu vou chover. Tchau! Vou parar de carboidot. Vamos pegar o outro. Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Olha lá, eu vou pegar o canadinho. Por que eu vou pegar seu trouxa? Opa! Granada de flecha chegando! Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, cuidados aí. E aí, Dio. O que é que? O nome quer que for levantar, não dá uma sacada. Vai, 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 vai. De novo, ó. De novo, de novo, de novo. Não, não dá. Não, de novo, de novo. A covenha se despertou. E está curiosa. Trouxa do caralho. Aê, fala mal. Fala mal, velho. Uns mil de dano, velho. É, fala mal. Está ficando massa a noite, velho. Vem mais anexo. Anexo é a nossa área, velho. Como Dio, fala nossa tela. Fala mal, velho. O cara é master mesmo, velho. King of the Hill aqui no anexo, velho. Ninguém sobe essa rampa, não. Você está em King Ranking aí, você falou? King of the Hill? Não, King Ranking. King of the Hill? Não, classificação lá, corno. Está fendendo, meu? O ranking. Eu estou comendo, caralho. Espera aí. O meu videogame é a manivela, porra. King of the Hill? Está carregando. Que ranking que você está, King of the Hill? O cara está no SSD, velho. O que você está achando que todo videogame é igual? Mas que ranking que você está, King of the Hill? 408. Deu uma boa subida agora. 408. E você está com quanto de pontuação? 1,832. Nossa, 800 aí, rapaz. Não vai dar não, hein. Ah, mas você está baixando bem aí. Você está com quase 2 milhões, velho. Mas mesmo assim, só a 408. A galera está jogando. Que nem você falou, no final da temporada a galera joga. E falta mais uma semana. Não quer perder os prêmios, né? Faltam 10, exatamente 10 dias, cara. A partir de hoje. Terça-feira, que nem você falou. Não, nessa ou na outra. Uhum. Já achou. Não dá nem tempo de comer, velho. Anexo, caralho. Bota, pato. Quem está votando no Merce aí? Bota no Anexo. Já votei no Anexo, já. Não sou eu, não. São os dois lá. Os dois caras com o Berge, igual. Merce. Ah, ganha. Ganha porque votaram primeiro, né? Não sei. Ah, mas a gente não é tão ruim também no Merce. A gente faz esse esqueminha que a gente voltou a fazer. Não perde, não. Ah, estou com o cozinho doído. Vou ficar parado aqui na base. É. Ah, e agora eu vou... Eu vou deixar o cara ir primeiro, porque esse cara é muito ruim. Um erro aqui significa fracasso. Deve ter ficado no cu do que a gente deixou de sobreviver. Saia disso. Só dá uma facada no cu do cara. É. Tá, um inimigo. Aí. Morri. Morri também. É, os caras não são ruim não, velho. Os caras conhecem a tela, velho. Ah, eu não sei jogar nessa tela. Vocês pretendem contar vencer em pré? Não, mas eu não vou desistir, não. Vamos embora, vamos embora. A gente já fez viradas aqui, já. A gente já virou aqui, já, umas vezes. Morri. Morri, ô merda. Vamos pro altar de hoje. Os irmãos feriram vocês. Agora vocês devem mostrar o significado de... Antes de chegar no altar, dá uns tirinhos. Às vezes você atira um dano do cara. Eu dei 60. Você nem deu, não deu, velho. Não. Acertei ninguém até agora, velho. Isso aí é massa, velho. Aí sim. Olha lá, mano. Ah, tá usado. Olhos no alvo. Não tá certo, não. Fácil demais. Não, o cara joga bem. Não, velho. Não, não. O cara deu um raptrush aqui, não existe, não existe. E vindicassem nosso mundo. Entende? Tá vendo quem? Vem do altar ir pelo meio agora? Ah, eu queria jogar uma tela diferente. Vai na frente, você aí. Vem em frente, vem em frente. A gente tá ficando indo mesmo. Isso é puto! Não, acho que não. Se não conseguem não, tá, velho. Vamos treinar o alba. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Vamos treinar o alba. Vamos pro pau, pau. Vamos pau, pau. Sem altar, sem nada. Já direto em cima dos caras. Vou treinar o alba, isso que você vai ver. Vou ganhar nem massa. Desculpa, desculpa. Desculpa, eu não sei o que você vai me enxergar. Só faltou seu mapa. Ae, tudo que você vai me enxergar. Vamos ganhar um round. Ai, mas só acho que eu tô tentando, velho. Não dá, velho. Tô louco, velho. Tô louco. Tô louco. Eu tô tentando também, velho. Eu fiz 91 de... Ah, mas nem dessa, mas dessa que o cartilho não tá, velho. É bom. Contato com o inimigo. Não dá, pô. É outro nível isso aqui, cara. Não, é a tela, né? Se conhece a tela, a gente... Não, os caras fazem o alba e não erram nenhum tiro. É isso aí. É essa que é a questão. Mas eles nem estão em equipe. Dois caras vão cair juntos, assim. Com o mesmo boneco também, né? Muito estranho. Inimigo avistado. É outro, é um bumbum. Não é a pluma. Não é um round, pô. Contato com o inimigo. Não sei, cara. 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 Não sei, cara, cara. Não sei, cara. Mas é que nem você falou. O cara é de aço. Se é certo, ele rolando. Ele continua jogando normal. Não existe isso aí, não, velho. Os caras falam um negócio que não existe. Masters é uma coisa. Agora, isso aí é outra coisa, velho. Vamos para o próximo. Esquece essa. Essa já era. A não ser que... A não ser que... Deixa eu fazer uma pesquisa lá. Eu estou no Google aqui. A gente está jogando crossplay também. Pode ser jogador de PC, né? Jogando no mouse é outra coisa. Jogando no mouse é outra coisa. O Dio, agora que você pegou 700, é difícil perder 1.000 para a próxima semana para você baixar do 1.000, hein? Próxima semana já está garantido 1.000, já. Pô, bem que... Como é a última semana, a gente bem que podia jogar sexta, sábado e domingo, né? O que você acha? Vem? Anexo. É. Já voltei. Dá uma roxada. Domingo é difícil, cara. Senta meia-noite? Não, no sábado, então. Sexto e sábado. Não, não existe. Não existe. O que é que foi uma pesquisa? Não, eu não achei não. O que queriam achar? O que o Niki do Piauí estava no LGD, né? O LGD é uma organização profissional. Pensa assim, pô, o cara está jogando nesse nível, será que ele é profissional? Mas não achei a LGD no Game, né? No Up Ielsman. É, porque estava bem rápido, né? É, mas não dá pra ver o cara. Eu não sei, os cara têm um cripto do time que fica agora com o LGD, né? É livre! É o SGD da qualição de arma. Mas será que não é PC, tio? Porque no mouse é outra coisa, cara. Sei lá. Como é que o player no campeonato joga não controla? Então, isso que é foda. E o outro, você não vê jogando assim, né? Não joga assim? Joga aqui, né? Esse jogador não é controlado, né? Não é se você procurar um jogo aí? Tem só um veio, um vendedor. Se você ver uma partida de um pro player jogando com a ranqueada, o cara joga daquele nível, velho. É que é em campeonato. Eles ficam pegando batizante de clove, porque qualquer Rinho você perde o game, tudo, né? É isso que eu ia te falar, isso. É, talvez na ranqueada que não vai dar praia. É, na ranqueada os caras não... pode ser, é barba. É, mas o que que é isso? Cada vitória é um legal ambiente. Uma dominação total e absurda. Nem eu consigo matar os caras, você já matou, já. Mais rápido que o vento. As duas quedas coberam num clipe, velho. Eu matando um cara. Tem uma pelas. Eu não vai zikar, eu não vou. Achei que você ia falar. Eu não vou... Não vou, pra de... Não, não fala que não vai me zikar. Não, não vai zikar, é que a gente levou 7 a 0, né? Mas eu não vou falar. Você já sacou a minha sala. Aqui é King of the River, hein? Ué, mas que que é isso aí? Então, eu não vou falar ainda. Eu vou tentar falar. Ué, vamos ficar quieto mesmo. Mas não tem como ficar quieto, porque era difícil segurar, cara. É o que eu quero falar, é que eu quero devolver o 7 a 0, caralho. É isso, saiu, porra, eu não aguento segurar agora. Eu não aguento segurar, porra. Tchau, caralho. Moito. Mas eu até me enxergo na Bahia. É. Opa, estou... Olha o Dorf lá, fala Dorf, cheguei na cal, velho. Aqui eles fizeram um rápido. Vai, vai, vai. As costas, velho. Tá aí, tá aí. Você ganha mais pontos, velho. Aí, vamos lá. Aí, dá pontinho quando você levanta. Eu sou o Dorf, é ele, né? É. Entra na parexade aí, velho. Entra na parexade aí. Quem liga o hack é o Dil. Quem liga o hack é o Dil aí. Eu só sou a mochila. É, o último é assim. Agora eu zico mesmo. O Dorf. O Dorf, vem ver o 7x0 aqui, velho. Cadê, cadê a moella? A colmeia, tá preparada. Tá, tá onde? Tá ali, ó. Ela colou a granada na pareidinha ali. Ela vai vir por baixo, não? Ah, dei 73 nela. Ela caiu. 7x0. A gente perde, a gente ganha, velho. É, é. É assim que funciona, velho. A colmeia foi ouvida. E seu chamado de erro foi em turma. Só tá vendo aí, por favor. Vai abrir lá. Aí, ó. MVP aí, capitão mal. É, é o hack, né? O cara hack, né? Eu não posso denunciar o seu parceiro. Pô, mas 7x0 não, velho. Que que é isso, cara? Eu quero o 7x0, porra. Esse aqui. Do mesmo jeito que a gente falou. Esses caras jogam estranho. Esses aí devem estar cansados também. Mas esses caras é estranho, hein? É conhecer a tela também, Gil. Aquela tela a gente não conhece, né? É. Acho que eu vou começar a votar meio, velho. Do que Mercy. Ah, mas a gente votou em anexo e foi no Mercy, né? Tem isso também. A bolha do Gears está ao vivo, cara. Ao vivo. Vamos ter a companhia do streamer profissional Dorf. Será que ele zerou o Elden Ring? Não sei, cara. Não perguntei pelo. É. Joga bem, né? É, joga. Joga certinho. Fala aí. Fala aí. Zerou? Tá zerado? Não entrou ainda na call. Não, mas às vezes ele não deu chat. Ainda não. Tá lá. É. Ele falou que não. É, sei que não dá atenção pros seus viewers aí, cara. O louco já criou a partida, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. E olha, a opção de anexo é hoje. Que ranking cê tá aí? Tomara que sejam os mesmos caras. É possível, né? Que seja. Não sei, velho. Pontinho não acerto. O lado do pônei da força. O Dorp é funcionista, velho. Nem parece, né, gente? Boa. Ele não sabe entrar na call. Não, pera aí. Eu acho que tem comida aí. Tem que mandar lá que ele tá no cloud, né? Ah, mas agora só começou aqui o rolê aqui. Pera aí. E ele não vai poder colocar o... Wild, também. Wild, né? Ih, cara. BR, hein, mano. BR, velho. King tá bom? Ah, aqueles... Ah... Ah, velho. Esses caras nós perdemos, velho. Deixa eu ver. Ah, é. Aqueles argentinos lá. Aqueles argentinos lá. Aqueles argentinos fumam. Vingança, volta, vingança, mesma tela. Não, não. Tem um esquema aí. Tem uma jogada. É. Vai, vai, vai! É, velho. Os caras tem pediaço, velho. Um revés pequeno. A CGO não se curva. Nem se quebra. Não sei. Veio o dano. Veio o dano. Não, acertando sim, pô. Os caras não morrem, velho. Caralho. Fora de brincar! Tô vendo o inerigo! Ótimo! Tá caindo! Vai lá! Pela rainha. Uma coisa tá errada, né? Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Destruam eles! De boa, Durf. Tranquilo, cara. Que que cê tá fazendo acordado, velho? Uma hora dessa. Aí, mandei o convite lá. Morri mais. Eu acertar todos os guarda-mães. Um lado, um marcado! Pô! Você me salvou, Jack! Aí, Operenda, pô. Jogador da Operenda. Tudo limpo, Gears. Zero não, velho. Prossigam. Os caras tão muito me focando aqui. Perfeito, é isso? Ó, o Dorf entrou. Fala, Dorf. E aí, velho. Sonichinha. Boa. Tá perdido aí hoje, cara? Não dá, cara. Não tá dando. Francamente, vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura. Todos vocês. Melhorem. Caralho, velho. Ah, os caras tão me focando, velho. Vai na frente, velho. Já tá, velho. Pronto, preste a parada! Meu arco! Mano, acertou. Os caras levam tiro e não caem, velho. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Não, não. Não dá. Vai pra onde? Ah, eu nem sei. Sim. Sirva e obedeça. Eu tô atrás de você, cara. Jamais! Ah, eu tô muito. Ah, eu nunca falo. Não, eu nunca falo. Bão demais! Imagina. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Pô, louca. Ô, Dwarf. E como é que tá o Playstation? Ele vem? Quer me ver pra você? Vamos lá. Pô, você viu que os caras anunciaram no multiplayer lá do... Vamos lá. Olha, não. É, pô. Marca você! Acima dele. Não dá, pô. Esse quatro não dá, não. Um revés pequeno. A CGO não se curva, nem se quebra. Vem comigo se você quiser ganhar. Não! Clama! Vocês mereceram isso! Não, mas a gente incertei eles mais danada. Eles são monstros. Insetos desmiolados. Como vocês foram derrotados por isso? É estranho isso, porque você dá dano no cara, mas o cara não... O cara vai se ter pedido de aço. E foi assim, não é outra vez também, Gears. Não, o nosso peito tá bom. Que empenhar foi assim. Foi. Exatamente assim na outra vez. É, eu bloqueei já pra não cair mais contra. Digo lixo. Eu nem esquento, velho. Eu não vejo assim, eu nem esquento mais, porque... Daí na próxima partida afeta. Eles não vão cair mais, velho. Ô, tá jogando o quê aí? Tá jogando alguma coisa aí? Ah, pode cair. Isso que eu ia falar ali. Esse aí é o jogo... Do momento. Agora todo mundo joga ali. Cara, eu vi um cara... Tipo, não tinha dado nem uma semana... Eu falo pro Dio. Tipo... Tipo... Ah, esses caras não tem vida. Quem não tem vida é esses caras que não dá nem uma semana que tá com 70 horas de jogo e com o jogo miletado ou platinado. Não, mas já passou duas semanas, né? Aí que tá a diferença. Então, e os caras tão lá... Ah, os dois caras de novo. Antes que dá uma semana já tava miletado. Tá ligado? Os dois caras de novo, pão. Eu coloquei no meio, Dio. É, eu também lembro. Os dois caras de novo, pão. Ah, o que quer pegar a Mercy lá. Eu mutei aqui. Agora tá mutado. Os caras dá pra ver quem que é. Ah, é louco. Vai. Meio... Meio... É um mapa novo, né? Tô louco. Não, foi no lançamento, é isso, né? É, de gratuito ainda. Qualquer um podia pegar. Não, mas quem jogou no... Quem pegou lá no lançamento, né? Que nem eu, eu não consigo pegar mais. Ah, eu gosto de jogar com o Terminator, cara. Fara. Ah, o idosa porradeira. Porradeira, véi. Ah lá, véi. Mercy ganhou mesmo com a gente votando primeiro. Não, o jogo aqui não gosta da gente não, véi. Você só tem uma vida para dar pela CGO. Aí é sacanagem, a gente votou muito antes dos caras, véi. Puxa, valeu. Serva, sua rainha. Ah, eu não entendo mais nada. Tô bem com você. Tomei um, viu? Boa. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Ih, demorou pra morrer, hein? Ah, eu tô falando com você. Você que ficou paradão lá, tomando tiro. Ah, mas eu matei o cara, véi. Você me ajudou, eu acho. Não, isso não. Morri, morri. Meta minhada. Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, eu não entendo. Eu não entendo. Eu duro que eu tava chegando perto de você. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Que o outro abandonou ele sozinho, né? Uhum. E 80 horas mais longe de fazer a platina, né? O futuro é construído em momentos como esse. Ainda não é difícil, né? É só pegar umas armas. Vai, vai, vai! Ah! Dizem que não é difícil, não, né? Só pegar umas armas. Vai, vai, vai! Ah! Ah! O cara levantou ainda, véi. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Aí, ó. O meu botão RB não tá legal. Ah, tá pau a pau nesse mapa aqui, pelo menos. Eu faço minha própria vida. O que é que tem porra, né? É uma amexa a gente, vai acabar com a minha vida. Tô vendo o inimigo! Ah, eu não mediu. Tô vendo! Não dá, rapaz. Esses caras aqui são deus. Um revés pequeno. A CGO não se curva, nem se quebra. Não dá nada. É, vamos treinar uma balança aí. É o que dá pra fazer. Ah, o do jeito que a gente tá jogando aqui tá bom, porra. Tá. Já ganhamos um round, quase ganhamos outro. Eu faço minha própria, véi. Vamos lá. Eu faço... Calado, vocês ficam nas costas dele. Viu até o mapa. Esse aí não voltará a se reproduzir. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Eu esqueci do jogo desses caras. Parece que eles vêm com uma armadura, tá ligado? É. Eles podem levar três cheios antes de valer. Come on! Eles não sentem a gente! Eu acho que é um cara que tá com três. Criaturas sem úteis. Caralho, olha lá. Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. Tá no meu tiro, nem saiu. Ah, então tá ligado isso aqui. Parece que você deu um tiro nele. Flagado. Time, time. Provem sua lealdade, rainha. Isso mesmo. Boa. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Bom, vamos ver se o clipe vai ficar bom depois. Mandei um clipe. Senta, André. Põe-os. 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 Esse é o on-ballse da morte. O melhor que seja é um bounce, lembra? É isso mesmo. Põe-os. Põe-os. Vixe, o cara não aguenta um round. Ele já desiste. Se for jogar com um cara que nem esses aqui. Ele já sai Ele já desiste Ele já vai falar que é hack Só que eu não entendi Que a gente votou meio primeiro, velho Não entendi porque que vem nessa tela aqui, não Você disse que quem vota primeiro ganha, não é? Não, você é que falou isso aí Ó, vou pegar um gás lá Vai lá, vai lá O Dwarf, você gostou do The Last of Us 2? Sério mesmo? Até do enredo, o que eles proporam ali pro jogo Caralho Eu joguei o primeiro, cara Ah, tipo, não são jogos do meu estilo, assim, né? Só que assim, analisando Porque eu já peguei spoiler de tudo, já Esses jogos são focados em narrativa, né? Gameplay nenhum Eu... Ah, sei lá, velho No primeiro era bem raso Gameplay Ah, mas, tipo, se você não quiser criar item, você nem precisa, velho Esse que é o porém Mas deixa pra lá A questão da narrativa que eu achei meio zoado, velho Porque, por exemplo Eles criaram ali no primeiro o Joel como... A imagem de um herói, né? Um cara que... Bora! Um herói, assim, nem sendo altruísta É um herói, como que se diz? Um anti-herói, né? Que no final ele prefere... Assim, como todo mundo diz Eu também entendi, assim Que o egoísmo dele de... De salvar a vida daquela menina Que ele sentia ali como se fosse uma filha, né? Ele tava tratando como filha Mas vocês tão falando de The Last of Us de novo, velho? É! Aí cria esse anti-herói Que luta contra todo mundo Pra defender a vida da menina Até contra, no caso, a Peste lá, né? Que tomou conta do mundo Que ela tinha a cura Ele preferiu não Deixar que ela fosse a cura Mesmo a pedido dela Aí chega no segundo jogo Os caras matam o cara, velho Não, mas eu acho o seguinte É videogame, né, velho? O bagulho é videogame, velho Não, mas eu acho o seguinte Vou dar a minha opinião aqui, cara O cara... Ah, o Dio jogou O Dio jogou Um lado, ele tinha o quê? Ah, eu gosto dela Como se fosse minha filha Beleza, essa é a motivação dele Pra não matar, beleza? Mas do outro lado, ele tinha Duas coisas Eu acho que é dois contra um É melhor Porque o que ele tinha? Pra salvar toda a humanidade E era jovem O jovem tem que acabar É, e outra Ele podia fazer outro legado, né? Podia fazer mais filha O jovem tem que acabar Não, sim Essa parte aí Beleza A questão é o segundo jogo Chegar e mijar em tudo isso aí Tá ligado? Mata o cara Ah, o pato bugou, velho Aqui tá de boa, Dio Não, porque os caras Não deram dodge Cancelaram Ah, e reorganizar a partida Mano, nem de que hora Que nós estamos jogando aqui Vai tempo, né? Meia noite pra ir Aí agora eu fui ver Começou a atualização Do CFT Ih, rapaz Você vai querer partir pra lá? Amanhã, né? Amanhã ele joga Começou a atualização Do CFT Sozinho aqui, velho Tô jogando lagado Porque eu não tô Sapo porra aqui Que eu não vi Ah, era isso Hum Ô, Dio Você tem que me chamar de novo Porque eu não tô No seu esquadrão, não Pô, o cara é foda, hein? Eu vou querer jogar isso aí, Dio A gente não acabou nem o fogo lá A gente tem que acabar aquele fogo, né? É E começou o tracismo agora Você falou na quinta-feira, não foi? Foi Vamos jogar amanhã Se der O Dwarf também A gente monta um barquinho de três lá Vamos embora A gente montou um barquinho Ele montou uma aliança Caralho Rapaz, o cara tá bolado até hoje, rapaz Já meti até um bloco já Ah, já meti até bloco em tudo já Porque eu fui de boa Eu falei Ô, velho Era brincadeira, tal Mandou eu tomar no cu Falei Ah, quer Ficava implorando amizade com babaca Que nem você não, velho Não, e o que ele fez O que ele faz é pior que isso ainda Não é nem questão de opinião É uma questão de o cara não entender Que era uma brincadeira Que tava tendo aliança Que ia ser dividido, tá ligado? Que foi tudo divertido Que foi engraçado Todo mundo se divertiu Só ele que ficou lá Acusou Você meteu o bloco nele mesmo? Ah, sim Porque eu tava jogando FIFA E ele entrou, né? Aham Ele falou Ah, esse cara aí tá multado Eu falei assim Ô, Titã Fala pra ele Que é tudo de boa, cara Meu negócio é fazer amizade Não inimigo Daí ele falou Ah, mano Esse cara ia pau no cu Tomar no cu dele Nossa Só se pedir perdão Daí eu falei Não Aí eu falei Pro Titã Não, Titã Fala pra ele Que eu peço perdão Então Não era a minha intenção Ah, não Manda ele tomar no cu dele Eu falei Ah, então Já bloqueei já na live Já bloqueei no 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 Twitter Tudo Já falei Ah, vai se fuder Não Eu não quero nem ter amizade Com um maluco desse não Cê é louco Maluco E foi E foi E foi E foi massa Ainda Pra caralho O Durf O Durf Pega o Timão Durf Beleza Beleza Tudo quietinho Ali De repente O Dio Os caras fugindo Véio Foi muito engraçado Véio Foi muito engraçado Mas você viu Tudo começou Por causa do Dio Que é Eu quero Os caras lá Véio A gente que matou Atira neles Os caras Um dos passageiros Dele lá Tava doido Pra afundar um barco O Dio falou Atira neles Acho que ele já tava No canhão Só esperando Tá ligado Eu achei que ele tava zoando Eu peguei Eu entrei na pilha dele Achando que era zoeira Mas não era Mas não era Depois ele escreveu lá No twitter dele Que eu era babaca Que não sei o que Escreveu mesmo? Escreveu Manda esse tweet Então na build dele Pior ainda Na build dele Pato é um babaca Eu fui ver Quando eu fui bloquear Ele Tava lá Pato é um babaca Não sei lá É um babaca É um babaca Não é um babaca É um babaca Deixa eu ver isso aí Véio Tá na build dele Lá Eu acho que já não gostava De mim Primeiro o cara Do nada O cara começa a xingar O Claudio Lá Já achei bem estranho É Por que que não me dá um jogo Só os outros que ganham Tipo O cara dá um jogo Pra que ele quer Tipo Ele chegou num cara Que tipo assim Dá jogo Sem pedir nada O cara dá jogo Um combate com igualdade De condições Um inimigo feroz Boa sorte É mesmo Eu falei E aí eu já achei Que ele era louco Nossa Tudo limpo O Gears Prossigam Depensão Então é melhor Até evitar Não tem nada a ver Com o que eu botou Depensão é uma coisa Retardada É a outra É só O Caralho Demi Isso é Sob O 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 Mas se você ver o que que ele fez né, francamente vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura, todos vocês, melhorem! Sabe não pô, sabe não pô, ta com, ta comigo pô, é a lenda, a maldição Você tá vendo que o bonequinho dele é mais vermelho Então, isso ai que eu queria entender, as vezes eu tenho um teste Até agora Ele ficou ali, ai eu e eu Poupa, até isso eu não me aguento Um revés pequeno, a CGO não se curva, nem se quebra Fica diferente a cor do bonequinho, né? É, tem treta isso ai, cara Comigo Descate-seguro 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 Ele já foi, Gil É só um novo agora Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. A gente tá indo. Os dois entre os mil do mundo. Nossa, sincronizado. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Mandar um 7 a 0 ao vivo aí pra você ver. Ah, o 7 a 0 foi isso demais. Isso aqui tá mais complicado. Passamos implorar por misericórdia. Ih, já pararam aqui. Nem entendeu, né? Os pararam. É, já vi que o negócio não é bom. Vamos jogar granadinha, ó. Aí é o cara nas quatro aí, ó. Granada de flash lançada! Nossa, granada de flash foi lá em cima e pegou em baixo. Ah, que foi a minha bala, velho. Nossa, inimigas! Forte, mas... Ah, velho. Tevou a minha bala. Eu ia falar pra você pular a cerca. Eu ia falar pra você pular a cerca. Eu ia ter pulado. Nossa, que executação de lixo. Pô, o cara jogou a granada lá. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Não entendeu foi morreu e não entendeu foi lá. Eu não entendi, velho. A granada foi lá em cima e pegou em baixo. Pô, vai subir os dois, né? Leva, leva. É isso aí! Tô sem bala, não. Caiu, boa. Matei, Jill. Eu acho que você acertou ele. 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 Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Deu uma no meio dele. Sim, ele saiu correndo pro lado que deu. Eles vão descer porque já viram que aqui em cima não dá, velho. Pô, veio longe, veio longe. 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 Ganada de flecha. Qual é o seu problema? Tá vindo nas costas aqui. Caiu lá. Caiu lá, caiu lá, caiu lá. Caiu lá, caiu lá. É isso aí! Boa, viado. Tudo limpo, Gears. Prossigam. Limpo tudo neto aí, garoto. Mas você tá com a live em perto mesmo? O Jill tá chegando perto do top 600. O Jill tá perto do top 600 e eu sou o top 400. Prossigam. Não é isso aí. Prossigam. 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 Caí. Comparar com nós. Se desistirem agora será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Você tá doido, garoto. É, ele podia jogar com a gente, né, Dio? É, eu ia iniciar. Não, eu joguei o... 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 Aqui, Dio. O outro, quanto que tem que dar pra... Não, velho, dá uma suadinha. Esta é uma guerra que pode ser vencida. E com Gears como vocês, é uma guerra que será vencida. Perda, eu sou o cara amado. A gente inventa os T-Bag. Dá uma suadinha, velho. O cara executou, você não quis executar ele, velho. Eu queria mais pontinho, velho. Só você tá levando ponto aí. Que negócio é esse? Olha lá, o dobro do ponto. Agora a gente disputa, velho, quem faz mais ponto também. Pô, você falou que eu tô chegando em qual ranking? 700? Não, 740 já, velho. 100, velho. É, então. Acertei, pô. Vai chegando 600. E eu cheguei no 394 agora. Boa, top 300, mano. Velho, aqui é bolha eSports. A bolha do bucho. Não, tem logo, mano. Tem o... Pô, tem que atualizar aquela página lá, Gil. Tem. Tem que tirar aquele... Entra no site aí. Não, entra no site aí. Tá com o site aí? Tá fácil aí o... O browser aí? Então... Então... Então joga aí, é... Por qualquer... Deixa eu lembrar, velho. Bolha... Eu não lembro mais. Bolha eSports. Bolha eSports. Tá ligado? Pô, tem que atualizar. Tem que tirar aquele cara lá, velho. Aquele maluto lá. Bolha eSports.com. .card com C-A-R-R-D .co. Ele entrou meio que de carona com o... É? Apareceu aí? É, cara. Vai lá, Val. Ô, Gil. Toda semana é bom atualizar colocando a hashtag da nossa posição no ranking. Semana... É, não. Tem na... Falando na Bela, começou no campeão. É o Mundial de Gears, cara. É o Brizado. É o Brizado. Tem que tirar aquele maluto lá, velho. Ele entrou meio que de carona. É. Na verdade é ele. Nossa, achei. Ele não é... Ele não faz par da bolha, né? Ele que... Não joga porra nada. Não joga Fórmula 1. Não joga nada, velho. Entrou de carona com o Titã. O Dorfo vai jogar Gears, que a gente vai ser o novo contratado aí da bolha. Cara... Gears, ele foi jogar com a gente, Dorfo. Não aguentou um round. Não, esse jogo aqui não dá. Esse jogo aqui não dá. Ô louco, velho. Não, mas jogou bem, mano. Não, mas pega rapidinho. Pega rapidinho. Pega rapidinho. Tem... Tem até... Perfil no Twitter tem também. Bolha e esportes no Twitter. Segue a bolha, velho. Segue a bolha lá. Se você colocar a hashtag bolha e esportes, vai aparecer um monte de jogadinho, um monte de clipe. É... Ih, cara. Se eu procurar... Perigo, você cai nos meus memes aí. Eu lanço os memes de vez em quando aí. Cara, o Dio virou memeiro, só que ele parou num... Não foi pra frente. Não tem tempo, né, Dio? Não, não deve ter tempo, cara. O tempo que eu tenho, eu jogo, né, cara? Acho que é da Espanha aquele Kojima, Krajima, né? Krajima é da Espanha, né? É. Uhum. O cara gostou do Dio, velho. Tava apadrinhando o Dio. Colocou até... Marca d'água pro Dio lá. Dos memes dele. Apadrinhou o Dio, tá ligado? Isso, vai cair no esgoto aí. Ô, louco, velho. Você tá transmitindo também, Dwarf? É porque eu tenho você aqui, mas não tá offline. Tinha bastante gente assistindo aquele dia, cara. Tava bom. Tava bom. Ah, mas eu acho que uns pessoas, bastante, velho. Tamanho do teu canal. Saúde! Pode mandar mais! E aí, lagou aqui, lagou aí. Deu, deu uns lags. É, tá tudo certo, velho. Deu uns lags nervosos, velho. Então, isso que eu ia falar. Se você mantém um público de médio ali de 30, já dá um gi linda, né? Se tiver a meta de... Ô, louco, cara, pra foto eles querem. Tipo, porque, pensa assim, cara. Se você quer um giro pra comprar um jogo, comprar um monitor, um teclado, porra, já vale, né, velho? Porque você tá fazendo um negócio que você gosta, né? Você não tá fazendo obrigado ali. E eu venho pro lado de cá. Eles vão ter que descer daí. Ah é, cara? Que massa. Que massa. Tá, pra que só fazer a porta não, velho? Eu espero os caras lá, velho, em baixo. Não, então, mas, tipo, você vai, eu acertou os caras, velho. É, a gente joga com os masters rosa aqui, que faz os caralho. Aí a gente joga mil, a gente pega umas porcaria dessas aí, que joga estranho. E aí, você começa a jogar mal, velho. É, porque isso é difícil, velho, é, porque isso não é o que os caras sabem jogar, não é se for perder certo, é o que a gente joga. É o que a gente joga. Olha lá, ó, eles nem descem, ó, desse segundo, ó. Como é que esse cara me matou, velho? Ah, velho, parece que tá em câmera lenta os caras, Gil. Que vento, cara. O cara passou na minha frente e me matou ainda, vai ser. Quando os caras não ficam dando o cu aí, nós matem, velho. O que é que essa viadagem aí? Pega esquerda, cara. Agora já foi lá, tá. Não, esquece marcação, a marcação é só passar a ver, o cara tá, né, tá indo, né, assim. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Esse cara aí não joga, esse aí é podrão, podrão. Eu marco toda hora, nem sempre eu vi um cara, velho. Vai descer um, ó, foco no cara que desce. Calcação, velho. Ainda não, deixa eu jogar aqui, né, deixa eu jogar pros caras. Tá lá, mano. O cara tava caindo. Ah, a mulher nem levantou ele, como que ele levantou. Eu matei a mulher aí, o cara não me colocou do nada. Como é que é ping, essa bosta, velho? Não bota nada, foca na mulher, foca na mulher. Tá vendo? O cara tá luzinho, a mulher não. Não dá pra entender. Tá escrito. Eu não, eu não entendo isso, não, moral. E outra, ele não desce sempre, né, ele sempre fica ali na base. Mano, se os caras ficam dando ruim, assim, mano, eu não vou recuar, não vou ficar lá. Então, tá esquisito, porque quem vem, gente, que tipo de jogo é esse que os caras não descem? Que bagulho esquisito é esse? É, gente, um desce e o outro fica, não... Foca na mulher, foca na mulher. Os caras são machistas! O cara tá andando e você não consegue virar pra matar ele. Como assim? Foca na mulher, foca na mulher. Ela tá onde? Direito ou esquerda? Direito. Direito. Sim, deixem que temam até suas sombras. Deixem que se favorem. Seu progresso me satisfaz. Sim, realmente. Acho que ela vai nascer... Ela sempre nasce do meu lado. Aqui, direita, agora. Se o cara cruzar o caminho, eu rebento com ele. Você não é tão durão. Eu não vou perder nada nessa parte daqui. Eu não vou perder nada, porque o Gil é Master, velho. É o que, velho? É o que, velho? É o que, velho? Esses caras não jogam nada, não, velho. Então, eu prefiro jogar com os caras que sabem jogar, Gil. Eu prefiro jogar com os caras que sabem jogar. Esquisito. Você vai na direção dele, atira, não acontece nada. Parece que o cara tem... 5, 6, 1, 1. Fui até pro lado errado, velho. Vai cair, velho. Correu, acabou. Melhor acabar mesmo. Eu prefiro jogar com quem sabe jogar, velho. Esses lixos aí que só ficam andando. Tem 5 pessoas assistindo, viu? Bem na hora que a gente perde. Você conhece... Cadê aqui? Ah, alguém me adicionou aqui, velho. Me adicionou aqui também. Monster alguma coisa, hein? É, alguém que tá no chat. Fala aí, dê uma noção, velho. Monster117. É esse mesmo. É esse mesmo. Ah... Mas não é, não. Ninguém respondeu. Adicionou pra falar sem ciência. Lixo! Manda mais! Vocês são ruins pra caralho! Fica aí, parceirinho. Fica aí. Às vezes perde mesmo. É normal no Gears perder. Fica aí que você vai ver quem é ruim. É, mas... Cadê a notificação? Chegou a notificação, mas não... Cadê o cara? Ah lá, lá. Ele apareceu lá. Cê é louco? Suave? Sei lá. SLV é o quê, velho? Ah, é salve? O cara é streamer. É louco, suave. O cara é streamer. É louco, suave, foi foda. Salve, Monster. Isso é o... Cê joga Gears, cara? Cê joga Gears? Esse é o tal do streamer. Próxima temporada a gente vai fazer controle, né, Gil? É. A gente tá precisando. Jogar a gente te adiciona sim. Depois eu te adiciono lá, velho. Próxima temporada somos nós. É ele que adicionou. Oh, Gil. Ele que adicionou quem? Aham. Oh, Gil. Controle. Próxima temporada já tá parecendo parceiro. É, velho. Fica tranquilo aí, ô Monster. Eu vou te adicionar depois. Porque a gente vai fazer ranking. Controle na próxima temporada. E vai precisar de jogador. Se você joga e quiser colar com a gente. Tamo junto. Tá vendo o nosso ranking ali no 2x2, né? Aqui o negócio é sério. Aqui é a bolha do Gears, velho. O nome do caralho. Então. Tô parado esses dias. Não, pega umas férias aí. Vai começar só na terça. Não nessa, na outra. É, daqui 10 dias. Aí a gente vai fazer ranking. É, daí a gente vai fazer ranking. E o no controle também. Aí você cola junto. Não, mas o cara vai achar que nós somos bons, velho. Ué, mas não somos? Eu sou 390. Você é o 600? Porra. Como assim? Não, mas tem que ser o milho. Tem que ser o milho. Beleza. Eu jogo, olha lá. O cara vai jogar. Eu já sou parceiro já pro controle, velho. A gente joga 2x2. Porque não tem parceiro no controle, velho. É, o novo contratado dá por, velho. O novo parceiro é o Morpho. O controle vai ser nosso. Morpho, Dill, Monster... Eles vão caçar vocês. Caçem-nos também. São 4, né, Dill, lá, né? Aham. Exilente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Aí, monstro. Já que você tá de férias, vai vendo aí, ó. Quase te inspirar no controle no próximo temporada. Bora, dá uma lição nisso, né, Groucho. Além do que ele foi ordenado. Cara, vem aqui, viu? Deu a... Minha merdaquia forte. Boa, boa, boa. Já foi. Já viu, já foi. Não é, Dill? O treinamento serve até certo ponto. Mas a vontade de dominar assegura a vitória. Bem-vinda, bem-vinda. Segue lá. É, segue a bolha lá, ó. É, a Bully Esports Twitter. Um site, qualquer site. Bully Esports Twitter. Confira, pai. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO multa. Você tem Twitter, monstro. Ah, personalizado é pros fracos. Ele falou aqui, Dill, que ele tem parceiros que jogam 4x4 controle, só que personalizado. Controle na personalizada é até outro nome. Pronto pra essa parada. Ipa, tá parada aí. Tá lagado, tá lagado. O cara caindo, o cara caindo aqui em cima. Boa. Tava lagado. Gears sorriem perante a adversidade. Vocês perseveram. Vocês superam. King of the Hill? É um pedaço, véi. É. Não, mas é personalizado. Aqui é só manking, véi. É, nem tem porque jogar. Não, mas personalizado tem que ir legal, cara. Pra dar aquela aquecida, né? É, pra dar uma... Pronto pra essa parada. Beleza. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Ô, Monster. Beleza, cara. Se tiver Twitter, deixa aí que depois eu te adiciono no Twitter. É, o Morpho já mandou um site lá. Exclamação, site, pra... Nossa, alguém de nós pode cair. Imaginar que... Valeu, Morpho. Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na culpa. O site valeu, Morpho. Destruam eles. Exclamação, site, tem todas as informações. Eu acho que é o Morpho, Morpho. Vem ali! Ah, tentativa. Roubou o kill, véi. O treinamento serve até certo ponto, mas a vontade de dominar assegura a vitória. Não, jogo é jogo, treino é treino, véi. Voltou normal. Voltou normal. Tinha dado uma lagada de... Tipo, os caras estavam na base ainda, tá ligado? Enquanto eu estava saindo. É, não é? Ah, eu acho mal. Cair, cair. Ah, eu também caí, véi. Não tá entendendo, mas eu quero comparar. Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espertos. Esse não tá baixando mesmo o jogo, aí pausa. Deve ser o seu assistido. Ah, mas a internet é boa. Tá entrando hoje, né? É. Ah, nem tanto, né? Tá com... Ótima tentativa. Dá aquela zoadinha lá. Chupa, 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 chupa. Vai levantar, olha a facada. Pra matar, pra matar. Ah, não. Eu sei que ele passou. Ah, você falou pra matar? É. Esta é uma guerra que pode ser vencida E com Gears como vocês É uma guerra que será vencida Acho que o monstro já foi embora Mas é isso aí Ele tá aqui, eu vou adicionar ele Depois dá tempo de adicionar, né, Gil? Adicionar ele Porra, cara Velho, o cara quer jogar, eu adiciono na hora, velho Na moral Tá vendo, os caras que Quando você cai contra uns caras que quer jogar Não fica dando o cu na base O jogo é bom, velho É estranho que até a cor deles mudam, né As cores mudam Qual que é a GT do cara, hein? XZ Monster Z X 117 Porque chegou a notificação, mas daí Não Não tá mostrando aqui É grande, velho Velho O cara quer jogar, eu adiciono Não quero nem saber O negócio é jogar videogame É E o cara chega na moralzinha, né Eu quero jogar, tal XZ Monster ZX 117 Gustavo Gustavão, grande Gustavo Adicionado aí, my friend Ei Monster Já adicionamos você já, o parceiro Novo contratado da Gears Sports Não, Bully Sports O cara já até vazou Eu falei Esses caras são malucos Eu fiz besteira O Gil, você já percebeu que os caras chegam pra jogar com a gente e os caras ficam? O Overbrawl ficou, né Ficou E a gente veio pela live do Titã, né Vem pela live do Titã Ah, claro, velho Você vai virar astro aqui, filho Vai participar das lives aqui com a gente Maior canal de Gears do mundo Monster Maior canal orgânico de Gears do mundo Ih, não tem e-mail É, porque era, velho Mais de 100 dias de Gears, velho Ô, falando em 100 dias de Gears Aquela menina lá tem 571 dias Quando eu vi, cara Mano, ela tem 11 mil vitórias, velho Vitória, cara Não é nem partida Ela lá é uma deusa Os deuses Gnasher rosa Eu quero O Dorf A menina tem 11 mil vitórias no ranking Verdade, só no ranking Tem gente que caiu contra A gente caiu contra, foi 7x0, né Foi 7x0 Sorte que uma vez eu joguei com ela Ela me levou, velho Ih, parço, mesmo cara, né Ô, valeu, Monster Valeu pela moral aí Obrigado mesmo A intenção aqui é só fazer o gameplay Pra registrar e De brincadeira, mas Nada de desculpas Você só tem uma vida Use a bem Se quiser espalhar aí Quem gosta de Gears aí Quiser assistir os Masters aqui Esse cara deram um rush Foi um golpe duro Mas vocês ainda estão morta Destruam eles Os caras deram um rush aqui Entendi, foi nada Eu dei um acerto ali De 83% Não já deu nada Pronto pra essa parada Meu ar Que isso, velho Eu tô acertando os caras no meio Os caras não morrem Nunca parem Nunca desistam É assim que a CGO luta Tem que matar a rainha Esse cara aí Esse outro aí é É um mochila Mas ele tem pediço, viu Duas que eu já acertei nele Ele não cai A rainha tá saindo do lado Do lado aí É Tem um ali Cai Ah, eu morri Essa fraqueza É inaceitável Esse daqui vai levar Eles podem nos bombar Mas nós vamos levantar Acabem com essa batalha agora Tá pra nós São os mesmos caras da passada Ah, sério? São Só mudou o mapinha? Ah, não Mas daí Tô louco Aí eu não concordo Perder não Esses caras são todos Não, daí tem que ganhar Vou até concentrar Aqui, ó o cobrão Ó o cobrão Ó o cobrão É, eu caí em mim Meu garoto Piedade é fraqueza Mas, nossa Eu preciso jogar com os caras Pra jogar Na moral, Gil Olha isso, Gil Não dá nem pra saber O que eu vou fazer Ah, eu vou ruxar E vou me meter na cara Tomando medo No rabo, velho Na moral Aí o cara zoando E aí Executou, pal E assim você morre Eles nos colocaram em desvantagem Mas ainda não fomos derrotados Foda, velho E eles é foda, Monster Melhor jogo do Xbox, velho Na moral Rampinha aí, pal Tem um ali Lançando granada de choque Deu lag, Gil Mano aí, mano aí Ele tá se aproveitando Tudo limpo, Gears Prossigam Mamado, mamado Fala a verdade, Monster Gears é foda, né, velho Fala a verdade aí pra nós Quando o Morph entrar no Gears Ele não vai saber o que é Tem uma deus rodando É, né É Morro Foi mal aí A Rainha, a Rainha Vai nela, vai nela Vai na Rainha, vai na Rainha É isso, cara É isso Errem, cara Esse fodrão aí, velho Tá rodando, né, gente Ai, ó Que que foi isso? Gears, sorri em perante a adversidade Vocês perseveram Vocês superam Eu fiquei rodando em volta dele Tentando dar facada Pô, me dá cobertura O cara vai dar facada O Morph O Morph O Morph O Morph O que eu fiz ali, velho E aí, você é o podrão, aí porra Excelente trabalho Gears, mas ainda tem muito mais a ser feito, em frente O cara é um peso ali, é um peso Desrespeito total velho, você é o podrão O cara to jogando no lag, velho, o cara sabe que tá vai É A rainha é foda Prominação Derrotas geram derrotas Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espertos. Ele quer atirar bem antes, né, que eu esqueço. Merda. Rainha tá nascendo do teu lado, né? Puxa, valeu. Um, dois? Tomei, 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 tomei. Tô sem larga. Espera um pouco aí. Ah, caiu, caiu, caiu. Ah, caiu, caiu. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Foca, ah, tem que focar a rainha, mano. Rainha, rainha, rainha. Eu joguei errado nessa. Ela sempre nasce do teu lado, de alguma partida. Aqui. Ignore o podrado. Eu acho. Procure separado. Só que não enxerga as perguntas. Cadê a gente quiser? Ideias ao vento. Há, drop one! Caralho. Caralho, mãe. É assim que a CGO luta. Que massa, velho. Gears da audiência, hein? É, tinha cinco, foi pra três, agora foi pra quatro. Arrampa, né? Vou atirar antes, agora, hein, Dil. Minha errada. Essa partida aqui tá horrível. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora. Eu fui levantar você, nem o botão. Não, não, não precisa levantar, não. Mas nem acionou o botão, nem apertou. Tá meio estranho. Sai daí e quebra os dentes deles! Não, ela queria fazer gracinha. Revive-me! Ai, seus cozinheiros. Eles são monstros, insetos desmiolados. Como vocês foram derrotados por isso? Medioca. Tava muito zoado. Muito ativado aqui. Olha o Playstation do dor. Deixa eu escutar o Playstation daqui. Ah, é o ventilador, tá bom. Desculpa. Olha o cara. Foi mal dor. Olha o cara, velho. Que queira, hein? Esse Dil é foda, Dil. Você é foda, velho. Ô, louco, o Monster tem 34 realistamentos, velho? Rapaz, contratação boa, hein? Contratação boa, eu tô muito integrante, hein? Tô contratado, hein? Aquela... Aquela oportunidade de mercado que você não paga nada, vem por empréstimo, tá vendo? Mas ele não fica jogando órgão, não, né? Mas se for 30 reais, também é pior. Ele joga personalizada, personalizada é melhor, né? Como é que não perde amizade em personalidade, ô, Monstro? Que segredo. Porque a gente jogou personalizado dois vezes, eu já tava quase a ponto de perder amizade entre os quadros. É, e os caras ainda cliparam com o Fernando Clitor, zoando ainda aqui, que que é isso? É, não, a gente vai jogar personalizado, mas a gente não vai gravar, e vai, ó, nasce aqui e morre aqui, beleza. Primeira oportunidade, os caras já estavam jogando no Twitter lá, humilhando, ah, velho. Amor, ó. Fala o segredo aí, Monstro. Jogar personalizada sem perder amizade. Até no ranking aqui, às vezes a gente arranca, né, viu? É, ah, meio não, velho. Meio, velho, a gente voltou primeiro, que boasso, acho que tem que voltar por último. Ele falou que joga só ranking personalizada. A galera divide o time, normalmente o pessoal só quer ganhar e fazer panela. É, então, é igual futebol, cara, na vida real, que a gente faz as peladas. Se não dividir direto, começa a criar rivalidade, e aí fica foda. Sempre fazer divisão. E eu... Quem ganha que você pegou? Pegou o Master já, ou? Aqui, Nossa. Seu progresso me satisfaz, Sim, já peguei mestre em todos os... OOOOOO LOCO! Vem pra nós, vem pra bolha! Vem pra bolha, monstro! Vai carregar, gente! Vai trazer o mestre de poder pra gente. O que o cara faz o cássio? Caiu do céu! Dominação total Caiu do céu, agora eu tô aqui aposentado Ô monstro, eu tenho que fazer uma pergunta séria agora, cara Você manja fazer sergiar um Bounce, mano? Sergiou o Bounce, pô Ah, caiu nós dois, sério isso Cadê o outro cara? Meu amor Eu já matei o outro cara Eu caí e eu matei Eu cheguei atirando ali, achando que o cara tava vivo Sei, todos os tipos Ah, o véi O foda de uma coisa, no futebol Na pelada O cara que chega no futebol na pelada pela primeira vez A gente perguntou pra onde Ah, já joguei no Corinthians Eliminado Já fui, já fui Infanto Juvenil no Palmeiras Aí quando começa é pelo Ah, é, é, então tem que tomar cuidado É Que nem o... Tô zoando monstro, eu acredito Use mais a inteligência O cara faz sergião 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 A gente começou no final da temporada também É, mas tipo Além do controle Os outros mods lá Não sei se eu consigo pegar mesmo Não, velho, o controle ainda vai ficar ruim Não sei se você conhece o esquema Vai matar aí Foi mata aqui Ah, não deu, pai. Ah, eu tô conversando com o monstro, mas eu já ganhei. Se quiser eu passo pra vocês. Boa! Quero sim, véi. A gente começou a jogar mesmo pra valer faz um mês. Ô, você joga Clown, mano? Não, 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 não. Neutralizado! Vou concentrar um pouco aqui. Ô, monstro, só vou concentrar um pouco aqui agora. Tem uns clips na minha conta. Mas me falta a paciência para ouvir-las. Poucos, mas tem lá. Sim, só jogo no Clown. É. Ele é nosso. O cara só joga, ele é uma meledrona. É uma piada mesmo. O cara é nosso, véi. Vai dar burra. O cara vai cumprir. Vai cumprir uma meledrona. Vai cumprir uma meledrona. Vai cumprir uma meledrona. É. É. Inimigo abatido. É. 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 Eu não sei se você viu aí, Monster, que essa jogada a gente chama de oferenda. Proposital, viu? A gente entra na mira do cara, pro cara mirar e o outro... É, um... Proposital. A gente recriou essa jogada aí. A gente troca a skill e tudo certo. Use mais a inteligência do que você. Cai! Olha a nossa! Tá com medo? O cara levantou. Sério? É... Deixando essa jogada aí de Serjão. É, essa jogada aqui é Serjão. É quando só anda e atira. É só andar e atirar. Às vezes funciona. É isso aí. Desiste de uma vez. Boa. Os humanos podem chegar ao lugar quando for, mas não conseguirão impedir vocês e eles sabem. Vamos ver os clipes lá, beleza, Monster? Na tua conta aí. Yep. Valeu! Ah! Ah! A bolha do Gear está crescendo. Posso cair, velho? Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, boa! 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 O Di ficou quieto mesmo. Falou nada. Não, é horrível, é verdade? Caralho. Você é de onde, Monster? É. É foda jogar com lag, velho. É legal quando pega a partida assim, mais... equilibrada ali no ping. O cara é Masters no Free For All, velho. Que isso. Velho, só de ser aqui eu já tô satisfeito. Parabéns aí, Monster. Porque quem joga sabe que é difícil, cara. Não é fácil, não. Cara, o legal do gringo, ele colocou assim, o Di, o foda do gringo é só o lag. Eles não são muito bons. Essa questão aí, posso até concordar, mas eu acho legal dos gringos que eles não são tão zoeiros, velho. Eles jogam ali de boa, sem ficar fazendo muita zoadinha, tá ligado? Aí quando você pega um BR, um cara aqui da América do Sul aqui, os caras é cheio de gracinha. Eu acho que isso não serve aqui no ranking, cara. A partida demora pra acabar. E você quer fazer pontinho e os caras ficam lá enrolando. Qual que foi o top que você pegou aqui no Versus 2? Você tem que ficar imerso? Ah, caralho, tá de sacanagem esse jogo, velho. Não, eu acho que tá votando, tudo que a gente vota vai ao contrário. BR, não mata uma vez e começa a zoar. Existe uma lenda, não sei se pra vocês também aí. Tipo, se o cara finalizar no meio da partida, ele perde. Fazer uma execução, né? Fazer uma execução no meio da partida, perde. É lenda, velho. Maldição do Gears aí, cara. Maldição do Gears, você tem que executar só no final. Pode tá 6x1, cara. 6x0. Eu tô no 6 ali. É, no cara, né? Perdi. É, lembra que a gente fez no 5? A gente virou, tava 5x2. O cara executou no 5, a gente foi, buscou e virou. Lembre-se, se tumbarem, estarão acabados. Ah, o antigo ranking, tô ligado. O antigo ranking pra subir é mais difícil, cara. Mais difícil, cara. Se eu te encontrar a partida com os teus pés, tudo é ruim. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Não, tá certo, pô. Não, mas agora seu novo contratado aí. Controle... É, vai ter que voltar agora. Vai ter que colocar a chuteira de novo. É, você tinha que comprar o ranking. É. Comprar a partida, quero dizer. A partida de mesa era cara, hein, velho. Era um dos. Onde você vai? Aqui. Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. É, o rei de pesaço. 30, 40 minutos agora tiraram aquela questão de melhor de 3. Agora é um round só. É, e o círculo é maior também. E agora é controle. É, e o nome agora é controle. Vai daí, Kevin tem que ver! É verdade. Demorava de 30 minutos, só as partidas, velho. É isso aí! Pegaram. Pegaram. Conseguiram, foi chegado. Já dois, já, pô. Demorou, né? É, dois, dois. Boa! Continue aí assim. Tá vendo, Monster? Monster, eu, eu só vou na bagagem aqui, velho. O Dorfo já viu, já. Só... Só na bagagem. Joga foda, velho. Eu não. Já subiram lá de outro. Aguenta aí, ganha aí, então. Pega pelas costas, que estão me matando aqui. Eu falei, aguenta aí, mesmo que eu não falasse, joga, galera. Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa vantagem agora. É que quando você falou, aguenta aí, eu já tava caído. Aguenta aí, aguenta aí. O cara vai lá e se joga. Pega ele, né? 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 Excelente trabalho, Gears. Não vai mal nesse mapa, né? Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Aham. Ai, só morre. Puxa, valeu. Pega ele, né? Pega ele, né? Bora. Pega ele, bora. Pega ele, bora. Pega ele, bora. Ótima tentativa. Ah, cê caiu. Quem fica embaixo aqui nessa escada, eu acho que deve ter... Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Quer dizer, tem isso que montar aqui com vantagem. É o contrário do anexo. Do anexo. É. Cê viu que o cara vem embaixo contra nós dois? É a bombinha, né? É a bombinha, né? É pra pegar a bombinha, né? É. Bora ali! Deixa eu tomar meu controle, Gears. Bora ali. Morri, Gears. É. Não é bem fluido. Se desistirem agora será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Não anda atrás não, velho. Anda do lado. cadê? Se tiraram o único trem em mim, velho. Caralho. Cê matou oito. Não matei ninguém, vei. Na hora de eu matar 8. Boa de brincar. Não vejo você. Qual é o seu problema? Na manha. Ai, Granadas. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Tudo limpo, Gears. Prossigam. Então, ele falou assim que o controle dele também tá com o RB ruim, porém, como ele joga Klaw, dá pra controlar isso. O futuro vai ser Klaw, cara. O cara tem que treinar muito pra jogar desse jeito. Parabéns novamente. Atrás. Aí, velho. Nunca parem. Nunca desistam. É assim que a CGO luta. Não, eu não tentei ainda. Vou jogar Klaw. Tem que atrofiar a mão, né? Ah, meu amigo. Isso, meus controles tudo zoado aqui, velho. É uma perda de funk, meu Deus. Tipo, a Klaw. Tem que jogar direito. Tem que ir melhor assim não consigo, velho. Morreu. Morri também. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Desistirem você, velho. Joga no motocampeonato que ajuda muito. Depois eu vou dar uma olhada. Eu jogo no... Dá uma olhada nesse aí. Classic Out. Vou ver. Vou testar esse campeonato. Eu vejo o seu futuro. Não é bom. Jiu. Morreu. Aqui, Jiu. Ele tá aqui. É, bota. Nossa, p***a. Não fui. Eu fiquei perdido. É. Na guerra pela sobrevivência, há poucas segundas chances. Não desperdicem essa oportunidade. Concentrate. Concentrate. Um monte de campeonato. Não precisa jogar Kroll. Vou dar uma olhada, ô Monster. Eu não sabia disso aí, não. É, o campeonato não tem alguém, não, velho. Vamos ver depois. Caralho. Traguei, pessoal. Deram tudo de si. Não foi o bastante. E agora nosso fim se aproxima. Tchau, 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 tchau. Já vó daí, pessoal. Os caras são pobres. Pegarem eles no anex, aí, é... Como é que é? É, no anexo não tem, não. O anexo é nossa área, p***. C***a, os caras são pobres mesmo, velho. Tá aí, cai no anexo e perde, né? Ah, pra esses caras, né? A gente não perde não no anexo. Odor. São sete chefes pra matar nesse jogo, pra zerar ele? Ixi, matei acho que três lorques só, velho. E você também tá com cem horas, né, Gil? Não, não, tô com trinta agora, velho. Trinta? Ixi, mano, eu cheguei no boss lá, o boss falou assim, Ah, não sei quem, não sei o que é lá, 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 não sei o que é lá. Começou a falar o nome dos lords, né? Ele falou assim, hein, rapaz, batei só três? É, ele começou a falar o nome, tem as cadeirinhas lá, né? Ele começou a falar os nomes, eu falei, nossa, mas desses aí eu só matei três, velho. Isso que é foda, velho. Monster, faz tempo que jogo no 2 vs 2 Ankh. Anexo. Eu antigamente jogava bem. Anexo, anexo, anexo. Eu tenho macetes pra subir nível também. Anexo, anexo. Anexo, anexo. Macete pra subir nível? Qualquer coisa eu passo também. Macete pra subir nível? Hum, como assim, velho? Pra realistamento no Gears? Você disse pra realistar no Gears, o moço? Deixar ele ficar lá na horda, lá com o Jack? Seta, Daniel. Ah, eu duro que eu não tenho paciência pra essas coisas, mas o Dio tem. Nada, conquista, velho, conquistinho. Aí o Dio, ele falou que é isso aí que você falou mesmo. Ah, mas eu não deixei nada. O que que é, Dio? Como é que faz isso aí? Ah, parece que você senta no horda, lá e pega o Jack e fica invisível lá no canto, tá? E deixar ele ficar lá, aí você ganha XP por tempo. Quando você sai. Nada de desculpas. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida. Use a bem. Sim, e no modo Fugue também, ele falou. Chegou, papo. Chegou o que você queria. Chegou. Chegou o que você queria. 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 Bora, bora. Se desistirem agora, será o nosso fim. Agora eu não vou ler mais. Vocês lutam por todos nós. Agora o negócio aqui vai... Ele falou que o modo Fugue é mais rápido, tio. Ah, não. Chegou o que você queria. Agora o negócio aqui ficou monstro, hein? É com esses caras que eu gosto de jogar. Vambora. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Não faz, não. O cara tava dando um strafe correndo ali, mas eu falei, ué, ué. O duro é que parece que estão os dois bonecos iguais, é isso? Não sei. As costas. As costas. As costas. Já era. Caiu, viu? Ah, eu tentei acertar ele. Não dá, mano. Não dá. 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 Isso aqui é outro nível. Isso aqui é outro nível. Isso aqui é outro nível. Mira no cara. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Puxa, valeu. Cris. Vem ali. É. Ah, cara, ou... Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta. Eu fui, fui. Destruam eles. Pau, pau ali, só que não deu. Vamos tentar mais, vamos. Se não der, a gente faz aquele esquema, né? Tá. Vai vir, não, já. Vai vir, não, já. Ah, não dá, não quer ir, já. É, vai ter que mudar, mano. Se desistirem agora, será o nosso fim. Vocês lutam por todos nós. Ganhar, então vai ganhar, então não esquenta. A gente não tá nesse nível ainda, não. Cara, vou ver esse campeonato depois, aí, pra ver, cara. Eu não sei jogar Klaw, e... Eu não sei levar o alto. A gente vai aprender, primeiro. Eu vou segurar no final. O cara ficou parado na base, lá, velho. Ah, você aí! Na manha! Um revés pequeno. A CGO não se curva, nem se quebra. É, sobe lá, sobe lá e mete uma balça lá na parede, lá e mata tudo. Essa aí é estratégia. Ah, e quando pega uns caras assim, é foda, velho. Tem que concentrar-se aqui. Nem com concentração. Nem com concentração. Esta é uma guerra pela sobrevivência. As consequências dessa derrota serão... Aí, Monster. Essa que se apaga da tua memória aí. Ah, olha lá. O cara é máximo. No controle. No controle. Senão você não vai querer jogar com a gente. Depois de ver essa. É que não tá no campeonato aqui, velho, entendeu? Joga sem me treino, velho. É ranking, porra. Caralho, não subi nada. Ainda bem que também não perdi. Beleza. O que que muda no... O que que muda no campeonato? Eu nem sei o que que muda. Não vou meter aqui no meio da partida. No campeonato de gear, se diz? Não, no controle lá. O esquema de controle. Ah, tá. Verdade. Deixa eu ver. Será que dá tempo? Tá encontrando partida tão rápido. O campeonato. O que que muda? Não sei onde que mostra. Não mostra. Ih, eu nem sei onde que eu jogava. É o clássico que eu tava jogando? É, não. Eu, é. Não. É classic out. Não sei. Uhum. Pois eu vou ver esse campeonato aí. A gente tem que jogar uma partidinha rápida. Ah. Botei no Mers. Meio, né? Mers? Ah. Sei lá, tanto faz. Foi no Mers. Foi no Mers, então. No modo campeonato, o LB fica com a função do botão A. Hum. O LB que faz o cover. Ah, mas o meu já tá. Porque eu coloquei o classic out. O Dio já mudou. Eu não mudei. Eu não mudei. Melhora mesmo, Dio? Ah, eu prefiro, cara. Mas mesmo assim, eu não sei fazer uma... Eu vou treinar, cara. Eu vou treinar depois. Ó, o cara conhece de Gears mesmo, Dio. É, mano. O macete, tudo. Não escrevi no chat pra não se concentrar. Ô, esquenta não, velho. Pode escrever à vontade aí. Você tá dando um monte de dica pro meu. Ó, mano. O cara tem 1 de ping, velho. Que que é isso? Tá jogando na Dequalition, cara. É. Funcionário do lado dos caras. O cara já tá... A gente tá carregando... O cara já tá atirando aqui. O cara já tá atirando aqui. O cara já tá atirando aqui. O cara já tá atirando. Já tomou, assim. Já tomou, já. Ah, eu deveria cobrar aqui. O cara tá no servidor do game Calma, a gente é um deles O primeiro é uma rapada Vocês pretendem voltar vencerem É verdade A casa é o servidor do cara Olha lá o passo do cara andando O cara já tá jogando Te pegou Ah Mas não dá, o cara tá muito mais rápido Você colou Eu aperto o botão Eu apertei o botão e não saí de dinheiro Nossa, velho Eu fiz 14 pontos Falava Depois eu leio O que é que ele não é problema Fala galera É É É É É É É É Caralho 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 2 vezes seguida 3 vezes seguida A gente tá perdendo É isso? O cara aqui é montado pra mim Ganha 3 Esquerda 3 Fome Ah Vamos matar aqui 62% Descerca Pelo bem Filha da puta Você tá vendo Como fica bem mais lento que ele Você viu ali Monster Como fica bem mais lento Cara É O LB fica com Função do botão A Ou seja, você consegue fazer O unboxing Ficar mais rápido Sem tirar o dedo do analógico Hummm Faz um crawl Coralho Coral Terrobei um filho da puta A Só que eu tô muito mais lento que eles viu? Tá ligado? Você permite rir que esses humanos Que grandes e gananciosos Reivindicassem nosso mundo? O meu escorregar Foi em câmera lenta, tá ligado? Escorregar em câmera lenta Mas também é lugar, casa ou servidores Essa foi boa Cara, deu noventa, cara É claro que o meu filho Sei que vocês têm justificativas Mas nem falta paciência para o Filas Normalmente tem que matar o outro depois Não Ah, o cara veio ruim de pegar Aí é foda Servidor da na casa livre Fique nisso Mille na minha marcha Mille na minha marcha Mille na minha marcha Isso vai ser Não deu pra puxar Porque o azulzinho tem que clicar Ah, vou jogar mais essa tela Mille na minha marcha Não sei nem por favor Eu achei que foi o ping que jiu-jiu da gente agora Prever onde vai passar A bandeirinha de quem dá Assim quando o gringo tem Tem que adiantar o tiro então Não, a gente tenta adiantar Mas é foda A cabeça não responde A gente tá ligado nisso aí Que tem que prever mais ou menos onde Que vai atirar Nossa, eu perdi a posição Nossa, eu perdi a posição Perdeu? Perdi 702 Eu ganhei uma Uh, você tá chegando no rank 600 Cara, massa Nossa, velho Quer entrar na call aí, ô Monster? Entra na call aí, velho É, coach Coach Dá coach pra nós ao vivo aí É, ué Vai dando Comentando a partida Você já é amigo nosso É só entrar, pô Já é contratado, hein Contratado já Só falta sinal o contrato As palavras já estão concordadas Não, ô Pato Mudei aqui pro campeonato Tem esse ideia ruim Porque eu mudei aqui Mas ele falou que é o FB que troca pelo A Então Já tô acostumado com o LB Só que eu acho que se eu apertar o LB Assim que tá com o peg cover É perigoso rolar Não vai rolar? Vamos ver o que ele vai responder Porque no Classic Out O botão de rolar É diferente do botão de pegar cover Então você nunca vai rolar Sem querer no caso, né? É Porque o botão de rolar é o X, né? Ah, não vai ter como entrar Porque já vou dormir Não, de boa, velho Amanhã a gente conversa até aí Amanhã é sábado, cara Amanhã é dia de jogar de novo Amanhã a gente vai de Sea of Thieves Por isso que eu perguntei Se você joga Sea of Thieves Ah O próximo ser realista Pra testa não Já foi, velho Ah, nem tinha visto Valeu, Gil É, então É, então Aí que tá O Clássico É mais difícil de errar o cover Porque daí não rola, né? Apesar que tem umas vezes que rola, cara Não sei porquê Bom, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse campeonato Deve ser bug do jogo Se não é ganhar Porque foi o campeonato, hein? Se não é perder Porque foi o campeonato, velho O que eu achei massa O que eu achei massa É que o cara entende de Gears, velho O cara manja pra caralho O que ele fala ali tem sentido, velho O AVEXIS Vê se eu conheço o AVEXIS, cara Controle os esquemas de controle Eu peguei do AVEXIS Jogador profissional, esse? É Rise Nation, é Às vezes ele deve conhecer, pô Um erro aqui significa fracasso Refusivo e completo Sabe disso Conhece É Gears na veia mesmo, velho Conhece Eita Serizão no máximo aqui Nossa, cara É Eu não criei vocês pra ver aqui Não sacrifiquei minha vida corpórea pra fracassar Voltei ao contrário Ele citou um monte de cara aqui, velho Ele citou o Ice e o... Aham Depois eu leio O cara é Gears, velho Na veia O cara saiu da base? Pega a granadinha aí Não, agora que saiu da base Ele cai ali mesmo Nem eu Esse que é jogador profissional Esse que é jogador profissional Como eu... Ó, eu... Não... Eu... Estranhei o... O Classic Out Só que depois eu tenho que remapear Porque eu tirei Então tô jogando o Claw nessa Beleza Eu vou treinar esse campeonato aí, velho Não, hoje Não Ele tá perdendo o emote Tá aí que perde demais Esse aí é Sergião, ó Então já foi O cara aí que você matou O que já foi? Ah, tá, sei Nego Ó, ele citou o Ice O Avex O Avex O Avex, os Ice O PK Monkis Monkis E os Summons Summons Ah, o cara é fera, velho O cara é... Ele não é já pra caralho de mim Acompanha, acompanha, acompanha Acompanha tudo Vêis que veio assistir a bolha, né, velho? O cara veio ver os profissionais Pô, esse pão mal, você quer pão mal, ó Ó Os caras são mundos, velho Cada vitórias é um degrau a piso É, velho, o cara é 32, velho Que levou, tá, velho? Pô, gente, colou na live do cara, velho O cara era 32, velho Ih, a gente caiu o contra, velho A gente caiu o contra, mano Daí a gente pela Twitch, não sei o que, velho Cara, é Twitch, não sei o que A gente fala, vamos colar lá, velho, pra ver O cara era 32 O cara era 32 Ih, morreu o Sergão, velho O Sergão, o Sergão, é até difícil matar, hein Comecei no Dead Zone Eu não sei o que tem bem Não sacrifiquei minha vida corpórea pra fracassar Eu vou treinar o Kraut, que eu não sei jogar de Kraut Não, velho Mas a gente tem vontade de aumentar no rank De crescer no rank De aprender novas técnicas Mecânicas Mecânica foi foda, hein, viu? O Sergão Balsker Foi ele, né? O Monster falou que sabe o que fazer, o Sergão Balsker Sabe, então ele conhece Seu progresso me satisfaz Seu progresso me satisfaz Sim Realmente Não, vou explicar o contexto aí, cara Tem um amigo nosso, chama Sergão Amigo não, um cara que a gente odeia aí Chama Sergão E ele é ruim pra caralho no vez Ele não corre, não pega tudo, nada Só vai andando, feito de asco A gente fala que ia jogar Sergão e sair andando assim Que nem esse cara ia sair andando e ia ativar E aí tem um outro cara Que ele também gosta, que é um cusão E fica jogando direto na gente lá no Twitter Falando assim, ah, esse cara acha que joga, não sei o que E fica postando uns clipes dele fazendo jogada, né? No casual, só joga casual E aí ele postou uma jogada dele tentando fazer um all bounce, lembra? Só que ao invés dele fazer um all bounce Ele ficava pegando curva numa parede Aí pegava um cover na outra Assim, ó Assim, ó É Pegava assim, ó Pega o cover, depois ele pega o cover de novo Aí pega o cover, pega o cover de novo Não fez um all bounce, Sergão E aí a gente chamou essa jogada de Sergão bounce, cara Sergão bounce, cara Sergão bounce, cara Ah, esse Sergão aqui não gosta de matar ninguém Eu tô deixando você matar, eu não gosto desse cara não Na moral Eu tenho trauma do Sergão, velho Eu tenho trauma do Sergão, velho Eu tenho trauma do Sergão, você atira no cara e o cara parece que nem você falou que tem aço, velho Ele tá encaminhando entre você e vem 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 É ele, é isso, vamo lá, vamo lá, vamo cercar ele Ah lá, tá falando? Mano Ah, o Dio, o Dio tem as moral de matar Sergão Ah, não matou não, Dio? Qual que pegou? Ah, tô apertando o botão pra pegar o cover até o outro Eu sei que você tinha matado o Sergão Mais seguro, velho Amei que agora eu tô Caiu na própria bomba Isso é Master, velho Master, porra O Dio O Dio O Sergão tá todo observando de longe lá Ei, Sergão, vem Velho, eu não gosto de matar esse cara, na moral Vem com a bomba? O que 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 deu aqui? Ah, velho Ah, ele tá ligado quem que é o cara Ele falou ali, eu vou ler depois pra você, Dio Ah, ele tá ligado, vim Eu vou ler, vamo terminar esse partido aqui primeiro É, falta só um round e a linha E aí, Walker, Night Stalker, velho A gente vai explicar o contexto de toda essa zoeira lá Da bolha, bolha do Gui Vai, vai Dio, vai, vai Dio O outro saiu da base, ó Cuidado Nossa, pa, do... Que? A gente vai perder, hein? Vamo, vamo, não Aí, ó Mais alguém? Ah, é a maldição Peraí, eu vou ler você imóvel Tem mais Sertinho aqui, né? Não sacrifiquei minha vida corpóia na parada Caralho, o Sergão, ele fica andando de um lado pro outro ali, velho Não corre mesmo? Ele não corre, velho Não, mano Vamo jogando a nossa estratégia aí, tá ligado, né? O negócio ficou certo, cara É, pra terminar logo que eu quero ler ali pra... Eu tô curioso de ler Que ele marcou Ó, aí, ó, aí, ó Dio Aí, ó Fota esse vagabundo aí, bora Eu não vou seco, não Porque tem... Já foi, já Vou ler, vou ler, vou ler Ah, tio É... Eu passo tudo que eu sei Eu passo tudo que eu sei, se quiser Cara, de boa, a gente aqui é feedback total, velho Tudo que a gente também souber, né? O que é impossível você já não saber A gente passa também Inclusive a gente passa em live, né, Dio? Aham Live aqui É... O pessoal não gosta de passar muito os macetes É, os cuzões O cara é profissional, ensina todos os macetes em vídeo tutorial E os cuzão fica querendo esconder, não passa Tudo cuzão esses caras aí, velho E outra Eles aprenderam com alguém, né? Ninguém aprende sozinho, né? Né, Dio? É, nos seus profissionais, né? Daí os caras... Aí os caras vão lá e copiam Quer dizer, não quer passar por quê? Bobeira Tem que zoar ele mesmo Não, eu acho que ele já sacou já, Dio Olha ali, ele fala assim, ó Tem que zoar ele mesmo Tem um que chama marginal Que vivia me chamando de ranking Me chamando de ranking Eu nem ligo Ué, ele chama você de ranking Mas você já foi ranking em todas as modalidades E esse marginal só joga a partida rata É esse mesmo, é esse O cara quer te zoar É O cara quer te zoar 500 dias de partida casual lá, né? 500 dias de partida casual o cara quer te zoar Bora que ganhamos, porra Realista, né? Então, Monster, você sacou É esse aí mesmo É esse cara aí É esse cara aí, né? Então o que a gente fez? A gente criou a bolha E a gente fica falando que a gente é foda Que a gente não sei o quê Que não sei o quê Porque esse cara não joga porra nenhuma, velho Ele fica lá Tem 100 dias de partidas no Gears É... 100 dias de Gears, né, Dio? É Aí eu entrei na gamertag dele Faltavam umas 4, 5 conquistas de ranking Quem é que joga Gears sem jogar ranking em 90 dias, velho? O cara só fica na partida rápida Matando boot e noob Para, velho O cara é a maior enganação Aí a gente começou a postar uns clip lá no Twitter Ele começou a ficar doído, né? Ficou com o cozinho doído, velho Que desastre que não precisa jogar Vou encochar esses patos aqui Esses patinhos, é Chegou nele lá, velho Chegou nele, alguém mandou pra ele Você realistou aí já? Vou realistar, você saiu, né? É É esse mesmo É Ele é ator É berro, é ator Tipo assim Quando ele começou o canal dele Ele tinha menos de 10 mil gamescore Aí a galerinha começou a questionar ele Mas vem cá, velho Você joga videogame, mas você tem menos de 10 mil Porque ele questionava gamescore Então 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 ele já Ele fez mil Ele fez 100 mil assim em questão de 6 meses Ele fez 100 mil Porque tem que criar um Uma máscara pro ator, né? Aí começou a usar gears Já, já, já tô no esquadrão Beleza Aí começou a usar gears como máscara que joga pra caralho Daí só que você vai ver o cara só joga partida rápida, velho Tipo Porra 90 dias de gears partida rápida Pior Ele tem no gears 4 acho que uns 40 dias E tava se gabando Ah, gears 4 Eu jogo pra caralho Joguei 40 dias Fui ver, velho Ele não tinha ganho nenhuma partida no ranking Ou ganhou 4 ou 3 Não sei Aí eu falei com Um dia eu tava comentando com o Capim de gears Capim cê sabe quem é, né? Turf O Capim Capim mesmo Não o Capim Brasil É, o 360 Você deve saber também, moço Eu comentei Capim Tem um cara que fala que é profissional de gears Mas no gears 4 tem 40 dias e não ganhou 4 no ranking O Capim deu risada e falou Ah, velho Ignoro Ele só falou assim Ele falou assim Tipo, ignora, tá ligado? É tudo atorzinho, velho Aí a gente fez a bolha do gears Pra zoar esse cara aí, velho Zoar esse babaca aí E também lá o isentão do podcast Ficava falando Saiam das suas bolhas Saiam das suas bolhas É isso Eu acho que o monstro deve tá sabendo quem são todos esses caras aí Aí a gente criou a bolha do gears Porque a gente não quer sair da bolha A gente já tem a nossa bolha aí Ah, agora tem que ler aqui, Gil Saca só Sim Com certeza aprendi olhando os prós, né? Que não escondem nada de ninguém É... Tô ligado Ele não joga ranking Nunca passou de prata Vi as lives dele só pra ver o choro Vários amigos meus já lavou o chão com ele Ah, delícia Nice, Monster Ou então, Monster É... A gente fez nessa zoeira aí Aí tem um tal de Moacir lá também Que ficava falando que... Que Xbox é... Tem um pessoal que tem uma bolha... É... Participa de uma bolha tóxica Que esse pessoal tem que sair da sua bolha E entrar na comunidade Xbox Aí a gente criou a bolha Já que a gente não é da comunidade A gente foi rejeitado Porque a gente é tóxico Então a gente criou a nossa bolha A bolha do gears É... 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 Então é... É zoeira pra esses babaca aí Vai... Agora expandiu né Agora deixa eu dizer a bolha do gears Agora é bolha e esportes Porque a gente joga pelo início É bolha e esportes É... E nessa brincadeira... Nessa brincadeira eu sou 383 do mundo No 2 vs 2 E o deal é 690 680 É 86 680 do mundo E ainda tem o brisado Que é 1000 do mundo também O brisado chegou a 940 Alguma coisa A gente já colocou 3 cara entre os 1000 cara Jogadores Porra Na zoeira véi Na zoeira Agora o cara tá com 90 dias Joga partida rápida Diz que joga né Eu não vi jogar não Por verdade tem que remapear o controle aqui Entendi mano Sim Odor, a questão é que dá dinheiro Quando dá dinheiro O cara cria um personagem Tá ligado Esse cara aí Se eu não me engano paga até o aluguel dele Com... Que ele faz Entendeu? Sim 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 É... O personagem pode ter... Na minha opinião agora tá Opinião minha O personagem pode até existir Eu até acompanhava ele pelo personagem Só que ele começou a se perder Porque deixa o personagem subir a cabeça Cara, começa a exagerar tipo Eu jogo mais que todo mundo Eu sou foda Aí... Aí estraga véi Não, não Depois daquela história lá da morte dele É... É... Começa a inventar morte só pra ter views O cara... O cara... Lançando bait lá Mas se é que pode chamar de bait lá Falando que... Sofreu um acidente de moto e morreu véi Você só tem uma vida para dar pela CGO Velho... Eu não sei como tem gente que segue Não, 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 não Não, não Chega, vamos lá É isso que você falou É isso que você falou, gente É bem, né É bem, é bem, é bem É bem, é bem, é bem Tá ligado Ging, ging, ging Pega aí Pega aí Boa Mas acabou Nunca parem Nunca desistam É assim que a CGO luta Me ajuda a levantar Eu vou ler aí, Monster Sim, sim É... É... Não vai nem pela questão do cara ser... Uma tranqueira Vai porque o cara fala que ele quer ouvir É... Exatamente isso O cara pode ser a tranqueira que por mais falou que ele quer ouvir Já parou Já parou Tive muito tempo Boa Acabou a bala também no vídeo Esse que é o profissional Francamente vocês deveriam sentir vergonha de usar essa armadura Todos vocês Melhorem Boa Boa Da cobertura Da cobertura O cara vai na faca É... Essa ficou gravada Eu clipei também Nossa, o cara voou Caralho, não acertei nenhum tiro Foi um golpe duro, mas vocês ainda estão na luta Destruam eles Você vai subir até o meio e voltar um pouquinho? Pode ser Ah, mas eu não estou chegando nem no meio? Que poeira Ei, vamo lá Subiu? Subiu aqui, Dil É, mano O cara não tá aqui, mano Não tá aqui não, velho Eles nos colocaram em desvantagem Mas ainda não fomos derrotados Eu atiro reto Não pega, mano Eu tô vendo aqui o delay aqui da live Eu não consegui acertar nenhum tiro no cara, velho Esquisito Já vou ler o que o Monster escreveu ali, parece que é interessante Cai? Cai mais Provinho Se linke Provinho 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 Pera Provinho Provinho Pra caralho Provinho Pra caralho Não é? Não é? Ele vai pegar a granada. Ué? Acabou o tempo. Você queria uma mediocridade? Missão cumprida. Tava acabando a bala. O Monster escreveu umas coisas que eu vou querer ler. Já vou ler já, só terminar essa partida aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu preciso de você. Um revés pequeno. A CGO não se curva. Nem se quebra. A paciência já era. Ué? Não tinha um dwarf com um amigo ainda? Mas eu acho que eu já tinha. Errou. La de rápido. Eu não vi porém que isso. Oh, ah, vei. Viva o abraço, sucesso. Demorou. Isso significa que a gente acertou ele. Vocês perseveram! Vocês superam! Tá perdido ainda não, hein, Gil? Não, tá não, velho. Sai daí! Não tem que ver as paradas. Ah, morri, velho. Caralho! Eles nos colocaram em desvantagem. Mas ainda não fomos derrotados. Eu acho que eles não conseguiram por um instante. Nossa, o cara manja da terra também, velho. Essa terra aqui não é só nossa, não, velho. Não, não, não. Muitos jogadores. Pronto pra essa parada! Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Caralho! 72% Eles podem nos derrubar, mas nós vamos levantar. Acabem com essa batalha agora! Ah, é a última e foda-se. Não, isso aqui... Tem hora que a gente tem que... Esquentar não, porque se esquentar fica pior. Puxa, valeu! Vá! Ótima tentativa! Vai então, viado! Um tô indo. Tô carregando e errei por causa do controle. É, eu sei que você não tem estado. Tô tentando estar me travando aí. Ah, tá, desculpa. Prontos ou não? Nem sei mais do que eu tô, cara. Eu não sei onde ele tá. Também não sei não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui! 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 Vocês são tão perto que não foi pra vimole! No pior! Valeu! daughter! Amador. Amador. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Depois eu vou ler o que você mandou aí. Mas você sabe porque a cor fica diferente um do boneco do outro ali? Os inimigos? Lá um vai tá vermelho, o outro vai tá... É. Lá um tá mais que lá. Pronto, pra essa parada! Eu vou fazer sozinho. Que ele fez. Ah, quis fazer graça. Você pode fazer isso. Ah, quis fazer graça... Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Se deixar ir pro 6106, é nega, porra. Excelente trabalho, Gears. Aquele mais escurinho lá, ele tá subindo toda hora, bichão. Puxa, valeu! Fechou os dois, ó. Perigo. Seis a seis. Boa! Continuem assim. Enigo, o Jill leva mesmo. Jill Masters. Zico. Zico. 15 cara em dano aí, já. Bom, o pretinho lá sobe toda hora. Ruxa, valeu! Ele ruxa toda hora. Boa, boicinho! Super franquinho! Branquinho, branquinho. Ah, agora não deu. Eles são monstros. Insetos desmiolados. Como vocês foram derrotados por isso? Isso mesmo. Não, mas ele é o que é que eu ia falar. Resultados dentro do jogo. Hã? Não, lê aí, lê aí. Não tô vendo o chat, pô. Não, ele falou assim, é isso mesmo. Ele quer mostrar resultados dentro do jogo. Mas como ele quer mostrar resultado, mas não joga no ranking, né, Jill? Que resultado é esse? Não vale nada. Não vale pôr nenhum. Sim, ele faz isso mesmo. Já tentei intimar ele pra fazer um 4x4, mas ele não vem. Então, uma vez numa live do Dof, eu falei pra ele me adicionar lá. Me adicionou e tal, só que eu nunca mais achava ele no Gears. Agora que ele voltou a jogar de novo. Só que ele não tá encontrando, não. Não chama pra partida, não. Fiquei sabendo dessa farsa dele. Uma hora a casa cai. Então, já era pra ter caído naquele bait ali da morte, né, Jill? Sim. Qualquer hora eu vou tentar invadir a cao dele. Tipo, diferenciar os aliados do adversário. Tipo, Locust... Ah, tá. Ele tá falando da cor aqui, já. É... Qualquer hora ele vai tentar invadir a cao do marginal, né, pra ver os argumentos dele, né. Depois ele fala das cores. Tipo, pra diferenciar os aliados do adversário. Tipo, os Locust tem uma... Ai, carai. Tem uma aura vermelha. E o CGO tem um destaque em azul. Ah, é isso aí, Jill. Pra diferenciar. Mas não é essa cor exatamente que a gente tá falando, Jill? Que troca? Não, eu não sei, velho. Tipo assim, tá os dois inimigos lá. Eles deveriam estar com a mesma cor, né. Então, vamos nessa posição que tem dois CGO. Os dois tem que tá azul. Não, os dois... É, sei lá. Foda-se. Sim, os dois azul. É, os dois tem que tá azul lá do outro lado, pra gente ver. Azul na mesma tonalidade. Só que daí tem um que fica azul e o outro não fica... O outro fica sem cor nenhuma. Fica só o bonecão normal. E sempre esse cara que tá sem a cor é um... Um cara de uma puta que fica dando o cu, entendeu? E chega e dá mortal de costas e atira pela bomba, mata todo mundo. Da mortal de costas. Pior que é verdade, velho. Pior que é verdade que o Jill fala, velho. Vai lá, vai lá. Vai lá, Dorf. Falou com cinco horas aí, velho. Boa noite aí, velho. Boa noite, cara. Boa noite, cara. Boa noite pra você. Se amanhã rolar um C of Chief, se quiser... Adivinha aí, velho. Beleza. Vou te adicionar aqui também, Dorf. Valeu. Valeu por acompanhar a gente aí. Valeu, um abraço. Falou. Ô, meu gato quer sair aqui, cara. Vai lá, vai lá. Ô, achou partida, não? Achou, tá criando lobby já. Cara, engraçado, eu achei que eu tinha o Dorf já aqui como amigo. Pera aí, Shane. Então, cara, essa parada que você falou é totalmente real, cara. Eu vejo pra você mesmo. O cara que não tá com a cor... Ele é um monstro, cara. Pera aí. O monstro não entendeu muito. Então, não sei se você vai perceber aqui... Tem uma parte não encontrada. Ó, o Dio saiu do esquadrão, pô. É a minha internet que não tá legal. Então, o... O monstro é o seguinte. Antes da gente sair da base, a gente já vê lá os dois azuis. Só que um tá azul normal, o outro não, entendeu? E esse que não tá, é o cara que faz as coisas que o Dio falou, entendeu? O Dio... O Dio... O Dio... Não, mandei já. Como é que tá a sua colocação aí? Sete... 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 Seis. Boa. Pô, desceu pra caralho, Dio. Hoje? Aham. Tá... Tava em mil, porra. Aham. Ah, então. O monstro não sabe responder isso não, Dio. Ele falou que costuma mudar a tonalidade de cor quando chega perto, tá ligado? Aham. Não é hoje que nem a gente vê. Não, fica vendo, quando começar a partida, começar o round, vai estar os dois inimigos lá do outro lado da tela. E aí vai voltar da cor referente, né? Só que um... Não, se os cara for limpo, normal, vai estar os dois da mesma cor. Fica a mesma cor. É, agora se tiver um cono sem cor nenhuma, aí você pode ter certeza que esse cara aí vai... Vai ser um diabo. Vai arrebentar. Aham. O Dorf é gente boa demais, né, velho? Hum. Tomara que ele venha amanhã jogar um COS. Vamos fazer ele virar KX daí. É, ele pode transmitir, né? No canal dele. Ou é... Dá pra marcar um Gears também, cara. Fazer um... Se quiser jogar um controle amanhã, aí joga no S4 aí, cara. O Dorf? É, eu, o seu Dorf e o Monster. Monster, pode ser. É, o Monster tem que carregar no S3 aí. Certo, né? Ah lá, o Monster tá falando que sabe o macete pra dar o tiro de costas. Só que... Só que tem que ter bastante coordenação motora. Ah, não sei. Eu tô fora. Vixe, querido. Tem uns caras que acham pela bunda mesmo, velho. Eu acho que é o tal do Crown, né, velho? Ah lá, velho. Ah, vai ficar sem votar, vai ficar sem votar mesmo, cara. Na próxima volta daí. É, ô Monster, eu tô vendo aí que cê é o Monster mesmo, velho. Na moral. Vai levar a gente nas costas mesmo, no bagulho. O cara sabe até dar o tiro do peito, cara. Do cu. O cara matei pelo cu, velho. Aí, ô Monster, o Dio já te convidou amanhã. A gente pode puxar um Gears aí. Deixa eu ver. Se tiver online, a gente vai chamar você, beleza? Deixa eu entrar no perfil dele e ver qual... De Gears que ele tem aqui. Então, ele falou que tem um clipe lá que ele mata o cara pelo cu lá. Ah, o cara tem 41 dias de Gears, velho. Cê tá doido. Tem que baixar o jogo de novo. Ah, não. Sem compromisso, cara. Se eu não quiser pra esse final de semana, deixa pra quando começar a temporada mesmo. Fica de boa. Pô, o cara tem quase 42. Esqui, esquizou. Tem 42. Tem metade do que o outro tem lá e sabe muito mais. O cara tem quase 42 dias de Gears aí. E se ele não deixou ele ficar lá no Jack lá, né? Daí, conta o tempo. Ele acabou de falar aqui que ficou parado no tempo. Tava parado. O jogo nem tá instalado. Qual, o Sea of Thieves? Não, o Gears. Ele falou aqui. Ah. Não, amanhã vamos do Sea of Thieves então, Dio. A gente precisa jogar o Sea of Thieves também. Acabar aquela... Pelo menos aquela do fogo lá. A gente tem que acabar. Depois a gente vai pro Gears, né? Beleza. Beleza. E eu vou ter que jogar um Fifinha também, porque a bolha é do Fifa também. Vou jogar um Fifinha lá com... Overbrawl. Mas aí eu jogo Fifinha antes. Amanhã não tem problema entrar um pouco mais tarde não, né? Não, mas é sábado, pô. Não, monstro. De boa. A gente tem que começar a temporada, aí você já está lá, gente. A gente tem que chegar assim. Mas eu não deixei. Não, não conseguiu ninguém, então. Fugiu. Vou recarrega-me. Cuidado, matou sozinho, não vou nem precisar te ajudar. Deixa o Dio carregar nas costas. Não, eu ganhei. Você tá ganhando quase tudo, seu viado. Eu ganhei a primeira vez. Eu sou o rei da assistência. Eu só dou assistência. Assistência, assistência. Eu costumei também, né, velho? Deixar o sinal de alto. Eu acho. Tá lá? Ah, velho. Ué? Ah, velho, eu acho que tomei o encerro, velho. Eu não acertei nada. Opa, eu ganhei um sentimento. Caralho, vai lá, velho. Eu tô atirando e não acertei em nada, velho. Que bosta. Vamo lá, vamo lá. Desentração. Hoje eu não vou morrer. Vamos pegá-los! Mano, acerta nas suas coisas, velho. Pega! Eu não vi nada disso, velho. Mas por que você tá subindo? Para, ó. Para na novação. Contigo é certo, pessoal. Mas me falta a paciência. Arran filas. Seus incompetentes atréticos. O cara ficou fazendo uma bosta. Suas coisas eu nem me viu. Pa... não, não sobe, cara. Não sobe, cara. Não sobe, não sobe. Vamos lá, vamos lá. Não, não vou ficar certo. Obrigado, gente. Aí, ó. É, eu tô empolgado que a gente ganhou um Master. É só fazer o... Quatro... Cinco Master no time, velho. Quatro, né? Ah, é. É, quatro. Eu mostrei um prisioneiro. Tava contando... Tava contando... O Titã, o Titã parou. Tava contando... Nossa, deve ficar Perder. Qual é o teu trabalho? Eu acho! Ah! 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 Um planeta de você. Ou, um monstro. Vou fazer uma pergunta pra vocês. É, peraí... Um bom bom! multi-perd gears comecei a jogar lá em 2 mesmo em 2021 assim eu também era de campanha a gente não se gabam a gente não se gabam a gente não se gabam a gente só de trocar um pouquinho na cunheira já tem um cara já patei tudo aí você tem 90 dias patei tudo aí cara você tá assistindo aí é claro que a gente tá às vezes a gente não tá jogando concentrado aqui mas a gente não joga mal não né velho é um caldo ainda não é só acho que ela vai falar que eu sou ruim e que tomei 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 nessa entrada de perto não é desistência não aguentou joga legal mano ele falou um cara cara a cara que tô legal ele falou que sabia os macetes porque acompanhava os cara jogado comparable chega a gente corre se primeiro que massa velho isso que é massa e eu não sei jogar porque eu digo na verdade caiu lá pode matar caiu lá e que tomei que tomei que eu tô mania e um Para vocês! Para todos vocês! Ih, não aguentava, ih! Não aguentou, velho! A bolha opressão, não ia! Eu ia dar um chute na bunda e ele sumiu! Tá vendo? Isso deve ser tipo marginal, né? Fica numa partida rápida, quando vem aqui tomar pau, o cara já vai... Ai, não, é que não voltaram, não voltaram! Né, esses caras aí não sabem jogar direito, né? Esses caras não sabem jogar direito, vou jogar com quem sabe, lá na partida rápida. Não é assim que falam para o Capim, que o Capim não joga direito? Ah, Capim, o jogo bugou porque você não joga direito. Porque o Capim mostra os bugs dos jogos da Sony lá, né? Daí vai o sonista lá e fala assim, é que você não tá jogando direito, por isso que dá bug. Quem quer jogar direito? Seguir o script? Ele escreveu um negócio aqui, na persona, nossa, tem cara que joga campeonato e não mata ninguém. Não, que nem aqui, por exemplo, o Dill é o matador, eu sou o cara que dá mais ali assistência, assistência. Sou o cara que dá o tiro que faz o cara derrubar, tá ligado? Que derruba o cara. Não, é que a gente tinha combinado, né? Quando eu tava subindo ainda, o Pato já tava no top meu, eu tava subindo ainda. Daí a gente tinha combinado de eu pegar todas as skills pra eu fazer mais pontos pra eu subir mais rápido, pra alcançar ele, entendeu? Ele falou assim, ah, chega do meu nível aí, né? Só que aí, o que aconteceu? Aí agora eu acho que ele acostumou a ficar deixando as skills, aí eu pego todas as skills mesmo, velho. Costuma, velho, porque tipo, virou um entrosamento, já parece que fazendo isso a gente ganha, tá ligado? É, então. Aí ele vai na frente ali e pega as kills, mas eu não ligo não, cara, eu sou 380, ele é 680. A gente tá no mil, velho, não ligo pra isso não. Que nem você falou aí, tem gente que às vezes não mata ninguém, que tá no campeonato lá. É, então. Sim, a gente joga, ele falando assim, que a gente se ajuda, isso é bom, e se diverte mais. Ah, aqui é só diversão, às vezes dá uns raids, velho. É, mas eu das vezes as vieiras. De vez em quando tem um reino livre, cara. Tem, tem. Teve aquele dia lá que a gente tava um monte de gente na calça e pulou fora, né? Ah, cara, mas... Não, e quando é muito, o papo é que nem o Dorf colou aqui, tipo, a gente conversava e tal. Mas também ele, que às vezes ele ficava quieto porque a gente tava concentrado, né? Sim. Mas quando é muita gente, muita bagunça, aí eu não fico errado, eu não aguento não. É mesmo. A gente joga na zoeira mesmo, aqui não é pra valer, não. É, mas eu tava muito competitivo aquele dia, cara. Você só tem uma vida para dar pela CGO. É, não, tem dia que eu tô assim também, cara. Mas ele não gostava de Gears, só jogava pra me ajudar. Ele tinha um cara que jogava nessa pegada, com o cara da base. Caí, caí. Você não deu de mim, cara? Não deu de mim, cara. Porra, eu dei 80 no cara. Derrotas geram derrotas. Eu imploro, lutem arduamente, sejam mais espessos. Não é aquele cara que ruxa, é ele. Não, não, não. Olha lá. Ah, você deu 50 de dano, velho. Mas você ter dado um tirinho nele pra matar, velho. O inimigo tomba aos seus pés. Que essa seja a lição de que precisam. Gosto de tudo qualquer jogo. Só que a gente já tretou também, já. Ah, não, mano. O Dio ficou sumido um ano, velho. Um ano, Dio? Até um ano, não. O cara tá aparecendo agora. Make the day yours. Vem ali! Boa! Continuem assim. Agora fica no Dio agora. Fica o quê? Pode botar o range que for no dia seguinte. Ah, não. Agora não, agora é. A gente amadurece, né? Sim. Agora não, agora é isso. Não, aí o RG é normal, velho. Ficar, tipo, mandar o cara tomar no cu é normal. É normal, velho. Parece que eu falei daqui no vídeo. Ela leva muito o coração dele, velho. As coisas. Derrotas, Gero. Você tá andando muito. Eu imploro, lutem arduamente. Sejam mais espertos. O cara tá sozinho, né? Tô perdendo. Pô, e sozinho na subida, né? Esquisito. Tá subindo ali sozinho e enfeitando nós dois, velho. Olha aí! Que eu subi! Tá subidindo! Não tem mais hona. Ah, não. Pra perder? Ah, como fora tá, não. Foi livre, deixa eu passar em lá. Foi ocupado, viu? Ficou hoje. Tudô Kalia. Não sei se o Monsters funciona ou não, porra. A linda da execução, a maldição da execução no meio da partida. Vou executar duas vezes, aí a maldição é cancelada. Espera aí. Ah, não deu. Excelente trabalho, Gears. Mas ainda tem muito mais a ser feito. Em frente. Aí cancela a maldição. Ah, eu acho que é... Vamos ver. É igual o... É igual o chamado, se você assistir a fita ao contrário. Bobinar lá. O filme, o filme é o chamado. Hora de morrer. Ah, não sei, tem que assistir de novo, eu acho. Assistir o filme de novo. Aí, ó. Pode ser, ó. A vingança de Karma. Acho que é assistir o filme duas vezes, não é? O inimigo tomba aos seus pés. Não sei. Que essa seja a lição de que precisam. É outra pessoa que vai morrer no seu lugar. Sim, mas tem como quebrar a maldição. Assistir o filme de novo, eu acho. Aí falta a estaca zero da corrente. A gente se pediu, Kino. Aquele é o filme de novo. O filme é o filme de novo. A gente se pediu, Kino. A gente se pediu, Kino. A gente se pediu, Kino. Isso aí, Kino. Como é que tem um jogo de novo? Olha essa cozinão! O Gil fez dezenove mil de dano numa partida, velho, é uma coisa até agora, velho. Vai, vai, vai! Pô, pô, que puxado, hein? Ótima tentativa! Vai, vai, vai! Foi bonita essa puxada. Seus feitos hoje honram aqueles que serviram antes de vocês, estou grata. É, porque que ele busca game e se não joga, velho? O Monster foi dormir, eu acho. Vai com Deus, velho. O papo tá da hora, mano, olha lá. Já deu a deixa, vou dormir. Boa, velho. Vai com Deus. Valeu, é isso. Qualquer coisa, amanhã, se a gente tiver no Gears e ver você online, a gente vai te chamar. Tem um tal de marginal da Xbox aí, cara? Noventa e quatro dias de Gears. Valeu, valeu, velho. Ô, boa noite, hein? Noventa e quatro dias de live de FIFA. Mas colar tá, tá, vai ser bem recebido aí, tamo junto. Ah, deixa o seu Twitter aí de novo que eu não puxei o link, cara, desculpa. Eu vou puxar e vou te adicionar lá. O Dio depois tem que atualizar o site lá em novo integrante. Tem até Twitter. Beleza. Ah, ele vai ter que criar um Twitter. Não, de boa, de boa. Quando criar é só mandar pra gente aí. Torne com Deus, velho. Vai na paz. Tchau, tchau. Trêscentos e setenta e quatro. Tchau, tchau. Joga muito, menino Acho que já vou sair também De boa o monstro De boa o Whats e o Insta Você conhece a A iniciativa TikTok? Pois o nosso parceiro O bro te direciona Você ainda tá nessa iniciativa, hein? Eu não O farol de bug lá Foi só o que eu vi e já tava bom É, eu também parei Depois enjoa, né? É muito É, de um 5 e 20, né? Já deu pro hoje mesmo Ih, agora tá criando love, velho Vamos ter que perder mais um Que saideira Que saideira Ixi As telas Ah, meios, velho Eu no Merso não vou não Hoje a gente não se deu muito bem no Merso Aqui parece que no Merso puxa viciado, né? É Mediu, quando eu tiver off O cara tiver um Ah, vou falar pra ele me carregar aí, velho Agora vou virar mochila, velho Nunca eu não sei, né? Já não sei Nada, velho Sei que eu sou É que eu sou um caso raro Que a mochila chegou primeiro Que o cara que carrega, tá ligado? Olha, a Matrix acontece Um bug na Matrix Mas o... Eu vou fazer isso também Quando você tiver off O cara tiver ali Aproveitar, né? Apesar que o nosso foco No próximo temporada É o controle, né, velho? É, eu controlo Agora quero ver o controle Quero ver o salário 12 do relógio A menos os vídeos Só que eu não A gente não quer valo Com o verso 2 A gente não quer ver A gente se sente A saudade Aqui é só Só essas mesmas telinhas Aqui Não tem muito essas telinhas Não tem muito essas telinhas Você matou um? Não Entendi, foi nada Acho que a gente ficou os dois Olha lá, eu dei 200 200 de dança Deu meio mês É meio meu dano, velho Vamos escolher um cara aí Mas aí eu estou até Estou entrando A arma é vermelha O cara é o primeiro, né? Pegou o platonete É, tem que se eu dar uma arma verde Não sacrifiquei minha vida corpórea pra fracassar Como é que você não deu dano ainda? Como é que você não deu dano ainda? Eu acho que se tivesse zero de dano ali Não, eu acho que eu até acertei uma facadinha no cara Sem bala O cara da verde é o nosso direito Pra mim é vermelha Não é difícil de novo, é só a gente A saideira tem que ser com vitória Sem perder Tem que puxar a outra Ixi, vamos ficar até amanhã aqui Domingo, né? Que nós sai Fora da virada Morri E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, rapaz Você gosta de Halo, mano? O Monster? Não, você Não, você Você gosta de Halo, eu falei Oxi, zerei todos Agora tem o infinito Mano, esse cara aí tá com o tiro mais rápido Vocês curvarão os humanos à nossa vontade E o farão sem mais delongas Estou observando atentamente Agora eu tô jogando infinito Que jogo, massa Você jogou? Jogo, zerei, mano Zerei, zerei, sabe? Puta, que paga Que jogo, massa Que eu tô zerando aos poucos, né? Que jogo, massa Não é, né? Aí, Gil Boa Boa Sim, peixe que me temam até suas sombras Peixe que me se favore Quero ver o Monster jogando pra ver, esse cara é fera mesmo O que ele falou ali? Acontece bem mais do que a gente Ah, o que ele falou ali, pelo menos conhece bem mais do que a gente Ah, o que ele falou ali? Ah, o que ele falou ali? E aí, matou ele, parti pro outro. Sempre do meu lado nele, sai. Só que ele tem pra mudar de lado no finalzinho dele. E dessa vez a gente tá atrás dele, ó lá. Já lhe bateu ele. Não, matei não. Ah, deu assistência pra eu tirei nele, velho. Sei que vocês... Ah, achei que ia matar... Podres. Mas me falta a paciência para o PILAS. Seus incompetentes patéticos. O que? É, o podre é muito facinho matar mesmo, velho. Eu só passei do lado dele. Acertei tiro. Já era, só falta o podre agora. Ae. Não tá acabado em não. Vem, rapa negra. a gente vai levar pra negra, velho. Chega de vergonha esse aqui. A gente vai levar pra negra, velho. Chega de vergonha esse aqui, a gente. Só foca no verdinho mesmo. Façam... Eles... esse é o segredo da partida e ele já sacou que a gente está focando nele, você pode ver que ele troca ele de movimento de uma hora para a outra o núcleo, elimina o inimigo já, ele tem dano ah, pare de coisa é não, ixi, não, vou sair sério mesmo? não serve, sei que ele já ah, mas que dia a gente foi até a 6, pô tem que sair com uma vitória hum, cara, já joguei um bairro já joguei um bairro 5, 28 5, 28, beleza amanhã tem mais, amanhã tem mais você acha que amanhã dá para jogar? não sei que eu acho que nem, eu achava que não ia nem jogar surf teams será? que não vai rolar amanhã? só se você quiser é porque pelo menos terminar o fogo você disse que terminando o fogo lá dá umas conquistas não dá? ou tem que fazer tudo de novo, não salva onde a gente está lá? não um deles a gente já fechou já agora tem que fazer mais duas vezes então não precisa fazer de novo a primeira vez, né? é é a mesma coisa é a mesma coisa, você tem que fazer a mesma coisa duas, três vezes só que a gente já fez um não então beleza, vamos fazer pelo menos uma vez amanhã depois a gente parte por Gears é? é, pode ser e um pouco antes e um pouco antes eu jogo as partidinhas com o FIFA com o... com o Brawl beleza fechou então fechou até amanhã valeu por participar aí valeu valeu falou pra quem assistiu a live até agora boa noite grande abraço ele Obrigado.